Muito boa tarde, Guardiões! Vamos começar o 35º episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de pecanada RPG, o D&D 3.65, em que os jogadores são rebeldes sem causa, quer dizer com causa. Meu nome é Caio e eu vou apresentar, vou conduzir aqui essa campanha e vamos começar apresentando os jogadores. Logo aqui abaixo de mim nós temos o Ricardo jogando com o Tordec. E aí pessoal, aqui é o Ricardo e dessa vez eu tô jogando com o Tordec, que aqui vocês já devem me conhecer uma boa parte e vamos sentar e não cair, seja no RPG ou na stream. Depois nós temos o Peppa jogando com o Peppa. E aí galera, aqui é o Peppa. Eu sou o novo gerente de recursos e fazedor de buraco oficial aqui. Eu vou ajudar essa galera aí a levar todo mundo pra frente, né? Depois nós temos o Fox jogando com a Nina. E aí pessoal, aqui é o Fox. Tô jogando com a Nina, que era uma professora. Atualmente ela trabalha como a bruxa, a rivalista do grupo. E queria dizer que nós temos causa sim. Fael, por exemplo, entrou na rebelião para faltar provas de matemática. Depois nós temos o Costela jogando com o Hogar. E aí pessoal, eu sou o Costela. Tô jogando com o Hogar. O Hogar ele é uma boa pessoa, só que ele tá sob uma influência da Amber. E por fim, nós temos a Amber, jogada pelo Gnomo. Uma influência. Eu só trago o que há de bom de dentro de você pra fora, meu filho. Quem toma as decisões é você. Olha, eu só queria dizer que o que eu falei foi tão verdade que não precisou nem apresentar o Hogar. Ah, então. Bom, sou o Gnomo. Também conhecido como o Otávio. Tô jogando com a Amber, com a Azimar Magos. E tocando o terror nesse rolê aqui. E depois tem o Fael jogando com o Eluard, que eu pulei de novo. Vai lá, Fael. Não, já me apresentaram. Beleza, vamos lá então. Então, nos últimos episódios, vocês estavam viajando por várias cidades perto de Quintargo em busca de apoio das outras cidades pra vocês conseguirem derrubar o Truni na sua causa. Recentemente, vocês estavam em Corvossa, uma cidade próxima até de Quintargo, que é governada por um rei que derrubou uma rainha maligna também há um tempo atrás. E enquanto vocês exploravam a cidade, vocês se depararam com algumas figuras. Entre elas, a Amber encontrou Lothraque, o Duca do Inferno. E, digamos assim, ele está escondido na cidade assumindo a identidade de um mago que trabalha na Academai, que é uma grande academia de imagens aqui da cidade. Então, ele se passa para o professor de lá. E ele te revelou segredos sobre o seu passado que você não sabia e te propôs um tipo de aliança, Amber. Sim. Fora isso, vocês também conseguiram uma pequena missão, que era escoltar um pequeno grupo de anões que estavam trazendo mercadoria para a cidade de Quintargo. Esse aqui era o líder dos anões que fazia a escolta. Mas não um mal encarado, bem mal encarado. Porém, enquanto estavam lá trabalhando para ele, eis que surge Blackjack. Uma espécie de folk hero, um herói popular da cidade, que combate os criminosos, os corruptos, entre outras coisas. E ao invés de vocês fazerem o que vocês foram pagos para fazer, que era proteger a caravana do Blackjack, vocês se uniram ao Blackjack e derrubaram esses anões. E ele conta para vocês que esses anões, eles eram devotos de um deus anão, que eu esqueci o nome agora. Hum. É aquele que copia as coisas? Uhum. Eu também não lembro. Morre, cara. Paladino tem pouca skill, cara. Não tem tanto na loja de religion assim. É, alguma coisa com um A, se eu me falo o nome dele. É, putz, esqueci completamente agora. Mas eu já acho aqui. Eu jurava que um B. Drozcar, lembrei. Eles eram um grupo, uma célula, de devotos de Drozcar, que é um deus anão da, digamos assim, ele é deus anão do trabalho sem prazer, o deus anão da pessoa que tem que trabalhar, tipo, sem exatamente gostar de estar fazendo. Diferente de Torag, que é o deus que pega o trabalho sem prazeroso e coisas assim, eles são inimigos. E eles estavam, então, trazendo essa droga pra cidade, uma droga chamada Compliance, que fazia as pessoas ficarem dóceis e completamente manipuláveis. A ideia é que eles vendessem pras nobres e os nobres assinem as pessoas que trabalham pra eles pra eles poderem abusar delas. Então vocês se enfiaram nessa quest pra tentar derrubar esse culto de Drozcar. E no final vocês derrubaram, vocês mataram um clero de Drozcar que tava invuído na cidade. Eu acho que era essa pessoa aqui. A gente vai matar ou a gente... Eu não lembro agora. Eu acho que vocês mataram. Ok. Fiz certeza agora. E terminou com vocês saindo aqui da cidade, né? Vocês estão aqui, saindo mais ou menos de parte de onde vocês estavam antes. Vocês estavam no cemitério. E vocês saíram da cidade, deram alô pro Blackjack, ele falou com vocês, até propôs de abrir uma franquia de Blackjack em Quintargo, mas eles não aceitaram. Eu aceitei, ele não quis me dar. Ele não quis, ele não confia em você. Não sei porquê, sou o mais confiável desse grupo. E conforme vocês estão aí andando pela cidade, o que vocês vão fazer agora? Bom, começamos o jogo. Primeiro eu pego minha capa e limpo a bochecha do Eloide. Pessoas, qual o problema de vocês? Divertou horrores. Nem na olho sozinho. Nem na olho sozinho. E... Depois que eu faço isso e dou risada, acho que a gente já tá na hora da gente voltar pra... Pra Quintargo, não tá não? É, parece que sim. Ah, a gente ainda precisa da aliança. Eu acho que não vai ter problema, mas, bom. Então vamos pegar a aliança de corvoção. Qualquer coisa eu deixo uma carta e a gente vai embora, não sei. Então, porquê? Quanto tempo teu irmão vai demorar pra voltar? Não faço ideia. Pois é, isso é o problema. O cara tá lá numa quest com uma deusa que Deus sabe lá se ele vai voltar. Ah, Nino, você consegue ter algum divination pra saber essas coisas? Eu posso tentar pra ver se... É melhor... Se vai dar certo a gente esperar ou... Que vocês estão com tanta pressa pra ir. Não, não é pressa. Mas, assim... É que o Peppa ainda tá enfiado lá no... É verdade. Ele tá no seu lado. Você tá tirando férias. Na verdade, você tava com o item... O pagamento a prazo. Aí, para fazer o item. De uma forma ou de outra, se vocês pretendem voltar, Nina, Amber, eu posso ter uma palavrinha com vocês duas? Dá pra ter duas. Então, como eu tô com bastante coisa pra fazer, eu tô pretendendo ir na frente. Como isso pode ser problemático, ou a volta pode ser problemática, como a vinda também foi, eu quero deixar vocês com algumas coisas aqui, pelo menos preparadas pra... Qualquer coisa. Eu entrego três scrolls de Fly, cinco scrolls de Invisibilidade, e três scrolls de Vanity. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra ajudar. E eu dou minhas poções de Cure e Moderate pra elas também. Eu deixo pra... Tudo pra... Pra bruxar. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É porque poção... Deve ser o que eu mais tenho nessa vida. É, eu já carrego 13 de Moderado. Nossa Senhora. Então deixa as poções comigo. É mais pra caso aconteça alguma coisa, senão... Se você puder me devolver, eu agradeço. Eu espero que eu possa... É poção de que mesmo? É... Cure e Moderate. Você tem dado também... Terraninhos no filme? Quantas? Terraninhos no filme. Terraninhos no filme. Terraninhos no filme. Comigo. Quantas você colocou? Eu nunca peguei em uma foto. Nossa Senhora, Ricardo. Porra, alguém tá com muita vontade de entrar em casa aí. Que isso. O foda que o bem provável é o irmão dele, tá ligado? Ele quer muito entrar. O cara precisa cagar, provavelmente. Sei lá. Nesse desespero, o bem provável é o irmão dele. Minha invisibilidade... Aí eu já esqueci. Quantas poções de Cure e Moderate? Eu tenho seis comigo. Pode levar seis. Caralho. Eu tenho duas comigo que eu nunca usei. É que comigo é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho umas aqui que foram acumulando e eu nunca usei. A gente tem... Ter Healer é uma benção do Senhor, né? Às vezes, literalmente. Nesse caso, eu não usei. É, exatamente. Nesse caso, foi as duas coisas. Você sabe que alguma dessas opções foi eu que fui dando pro todo mundo do grupo. Por isso que vai acumulando também. Bem, como vocês estão... Pode terminar de falar, pode terminar de falar. Não, é só... É, Tepa, digite o que você deu, sabe? Oi? É só... Bota no chat. É, bota no chat. Ah, tá, tá, tá. É, eu vou escrever aqui, mas como eu pedi de volta caso vocês não usem, se vocês quiserem, vocês não precisam nem anotar, tá? Ah, só me avisar que eu posso comer. Beleza. Beleza. Bem, conforme vocês estão aí conversando entre si e tal, vocês começam a ouvir uma certa gritaria, uma certa euforia das pessoas em volta, sabe? Não é uma gritaria de desespero. Gol do Brasil. É, mais ou menos isso. Gol do Brasil, sabe? As pessoas abrindo as janelas, as pessoas comemorando, gritando em voz alta e tal. O pessoal parece empolgado com alguma coisa. Qual o irmão? Ah, o que tá acontecendo? É alguma festividade local? Se você perguntar pra uma pessoa que tá correndo, sabe? Se você passar uma molecada correndo pra vocês na rua, sabe? Aí você pergunta pra uma dessas pessoas, quer ver? Eles são velhos. Se ele quer uma molecada, é só de ser esse cara aqui. Se você passar um pessoal correndo, esse cara correndo atrás também. Aí você pergunta pra ele o que tá acontecendo. Ele fala, o rei voltou, o rei voltou! Eu sou um leitor da mente humana. Puta, que cara de velho! Essa molecada de hoje em dia. E as pessoas em grande quantidade correndo em direção ao castelo Corvosa pra ver o rei. Ah, bom. Talvez a gente consiga a aliança. É, então. Faster than expected. E vocês, imagina que vão em direção ao castelo Corvosa também, né? Uhum. Aqui. E vocês chegam lá e visualizam o castelo em cima desse ziggurat, em todo o seu esplendor. Eu caio, eu ainda sinto um... Um arrepio quando eu entro. Você tá acostumado, mas ainda sente. Não é essa a imagem que eu queria, peraí. Eu queria era outra. Uhum. Mas eu guardo essa imagem, velho. Tem um castelinho descolado ali no canto. Será que o... Vai chamar outro personagem mesmo? A Edran? Uhum. O Edran sabe disso? Do quê? Da mulher. Aquela imagem é muito boa. Que tem o rolê da Running Lord aí de baixo? Não sei. Terei que informá-lo. Bem, e vocês vão correndo em direção ao castelo aí, junto com a população. Tem aquele mar de pessoas em volta, sabe? Esperando pra ver. E vocês veem uma figura com asas metálicas na varanda do castelo, assim, meio que pousão, sabe? E vocês veem... Esta figura aqui. Meio que surgindo, sabe? De um portal. Descendo bem na varanda do castelo. E as pessoas... É o rei! É o rei! É o rei! E ele abanando as pessoas de longe, assim. Se dá um indo ao delírio. E ele desce, assim, na varanda do castelo. E entra dentro do castelo, fechando as asas. Uff! Ué! Acho que a nossa... Nossa carona... Nossa... Nossa carona, né? Vamos montar no Edran, vamos lá. Acho que quer a gente... Não, minha mãe fez bolo. De quê? Quero. Vamos lá conversar com o seu irmão, cara. Quanto antes a gente vai pegar o apoio de Corvossa. E vocês, então, vão interduncionar o castelo. Os guardas estão um pouco mais... Eu posso dizer, um pouco mais de... Rigorosos para permitir entrar de alguém. Mas quando vocês conhecem o Eluard, né? O Eira, eles deixam entrar sem problema nenhum. E vocês adentram... A sala do trono de Corvossa. E vocês chegam aí... Tem um grupo de pessoas, sabe? Tipo, aqui em volta, meio que esperando o rei pra conversar com ele. E você vê alguns velhos conhecidos de vocês. Vocês veem... O Sanescal. Deolando os Coleopopulos. Ele tá lá conversando com uma figura alta sentada no trono. Também tem o Vencarlo Osirini. Lá também, perto do rei. Ou surge alguém. Simplesmente teleporta pra ir nesse exato momento, que é o Himaran. Simplesmente teleporta pra ir. A Viona Endrin. Que é a líder da Sebo Company. E a General Crescida. Que é a líder da Guarda da Cidade. São todos lá em volta do rei. E assim que vocês entram, assim vocês não conseguem ver a figura... Logo de cara, que tem esse monte de gente na frente, assim. Mas assim que vocês entram... Se ele meio que olha pra vocês, nota vocês... E pede pra vocês darem licença. Pra as pessoas darem licença. E ele vai caminhando até vocês, assim, com um pouco de velocidade. E vocês veem... Esta figura aqui. Tipo... Zero armadura full plate. Completa. Asas. Múltiplas asas nas suas costas. Um Halo na cabeça, assim, que não está 100% visível. Cês olham assim, de canto de olho. Às vezes ele aparece, às vezes ele desaparece, sabe? Parece que é meio que... É... Não sei pro Top Visigion. E ele, cara, é do tamanho do Hogar. Rapaz. Eita. É, eu não queria falar não, mas lembra daquela cadeira? Cadê? Ah, tá. Ok. Ih, ele abre caminho entre as pessoas e vai correndo até vocês, assim, sabe? Voando. Ele chega e fala... Irmãozinho, como você está? Menos. Eu tenho... Tem pessoas aqui. E ele passa a mão na sua cabeça, assim, sabe? Coloca a mão na sua cabeça e te chacoalha. Como a gente faz com um gato, normalmente. Meu Deus! Que diabos eu venho nessa cidade? Eu pego a minha capa, assim... Eu pego a minha capa e esfrego na cara dele. Ah, é bom te ver também. Ele se ajoelha, assim, ficar na sua altura. Isso não tá ajudando. Como você está, irmãozinho? Como foi a sua missão? Ah, não. Ela está indo ainda. A gente ainda não conseguiu dar conta dos Truni. Mas, aparentemente, até o momento, a gente tem dado conta. A gente veio até aqui a Corvosa pra... Ver se a gente pode contar com a ajuda de Corvosa, caso... Caso Quintarga precise. Nisso, o Neolandos chega, assim, atrás de vocês, coloca... Que é meio que logo atrás, assim, do Aedran e comenta com vocês. Ah, rei Aedran, eu acho que não seria prudente deixar o príncipe Aedran continuar com sua missão. Pode ser perigoso agora. Ah, a Nina aproveita, tira o chapéuzinho e faz uma reverência, sabe? O Neolandos, que é o... O castelão do cast... O castelão aqui do local. Fica quieto, Neolandos. Neolandos. Ah... O que acha do anuelo? Eu não dolaria com você, eu não sou um guerreiro, eu sou apenas um burocrata. Desculpa, Neolandos, eu queria falar com o Vancarro. Olha pra um, fala com o outro, tá? O Vancarro tá lá atrás, de boa, assim, sabe? Eu não sei se não, não sei se não. Eu falo, exatamente, o senhor não é um guerreiro, é um burocrata. Você quer dolar com ele ou você confundir com o final de história? Eu não entendi. Eu confundi os personagens. Beleza. Isso chega a... General Crescida pra vocês. Bem, eu realmente não imaginava que a princípio o campo de batalha fosse um lugar para príncipes, mas mesmo aqui em Corvossa, o príncipe Aedran fez várias coisas. Em sua corte estado aqui, soube, por conta da nossa querida membro da Sabo Company, a Viona, que ele e seus companheiros ajudaram a derrotar uma terrível criatura que atacou um vilarejo próximo. Fora isso, sei também que eles acabaram com uma espécie de... Não posso dizer, guilda de anões devotos de Drosskar que haviam aqui. Ele, inicialmente, parece capacitado para continuar com a missão, rei Aedran. Ele olha pras duas, olha pro Neolandos. Eu também acho que isso é na hora dele bater as asinhas dele e ver suas próprias aventuras, não é mesmo? Ele bate as asas. Você tá falando isso pra mim? Sim. É... Kai? Eu não acho que você conseguiria me impedir. A Nina faz um teste e passa a mão nas costas de Eluard pra ver se tem asa lá também. Kai? Oi. Eu sou o Cartofly, tô brincando. Bem, diga-me, por que você e seus companheiros Silver Havens, não é isso? Você olha pra vocês assim e se fazem aqui em Corvossa? Eu faço as férias aqui. A gente esteve em outras cidades ao redor de Quintargo, procurando alianças, caso o Kiliakse resolva tomar a cidade de volta. A gente resolveu fazer o mesmo aqui, afinal de contas, Corvossa já teve problemas com tiranos no passado. Eu tenho certeza de que você não abandonaria uma cidade... abandonaria uma cidade na mesma situação. Bem, certamente terei que te ajudar e botamos aqui o nosso próprio regente tirânico e a vez de vocês agora. Bem, ele fazer o que puder para ajudá-los. Vamos ver o que posso fazer agora, nesse exato momento. O Peppa. Hum. Você olha pra roupa dele, pra várias coisas na marca dele e você vê símbolos de Serenai. Vários e vários, vários. Ele é um paladiro de Serenai. Você sabe disso. Uau. Ah, ele conversa conversando com cada um de vocês. Diga-me, aponta pra pessoa que parece mais óbvia de vocês que é o Huger, né? Pelo tamanho. Oxi. Brincadeira. Quer tirar um braço de ferro? Ah. Claro, por que não? Beleza, vamos lá. Só uma pergunta. Como você quer pegar level ou força total? Força total. Claro, força total com nível 20. Mas é uma anca. Mas é uma anca. Tragam uma mesa para nós. Mais dois. Uma mesa gigante, assim, sabe? Uma mesa mais de dois. Para vocês sentarem assim. Eu quero brincar. Nossa, que mesa. Essa mesa seria perfeita na campanha de Tormento. E vocês sentam assim, as pessoas olham assim. Algumas pessoas ficam na desaprovação. Outras não. Outras estão risadas de tudo. Noa. Oi? Aí eu vejo que o Eluard, ou melhor, o Eiram, não tem asas. E de vez em quando eles soltam os latidos. Aí eu começo a entender muita coisa. Haha. Eles colocam assim, o braço assim, na mesa, né? E vamos lá, então. Quanto você tem de força? Depende. Eu posso ativar a fúria? Pode. Beleza, 36. Ele falou que é all in. E quanto que o Eluard tem de força, Rafael? Eu não sei também. 40, eu acho. Caralho! Nossa! Beleza, eu me fui ser preso. Me fui ser rendido. Beleza, rola um D20 e soma com o seu bônus de força. Então, vamos lá. Fazer a mesma coisa que a Berton. 36 é quanto? É 18, se eu tô pegando, né? Não, pera. É isso mesmo? Não. Não, é 20. Não, é menos 10. É, 14. Menos 10 dividido por 12. É 13. É 13. 13, 13, ok. Não é muita diferença, não. Não, é 13 contra 15. Nossa, eu tirei 6. Que sacanagem. É. Cara, vocês começam assim, os dois fazem bastante força, assim, sabe? Mas seu braço começa a ceder, assim, depois de um tempo, sabe? Depois de um tempo que são empatados, aí ele te vence. Ah, fiquei triste. Tirei 6 no dado. Cara, isso tinha uma boa chance. Eu sei. Ele fala, você foi um adversário digno. Há muito tempo que eu encontro alguém capaz de disputar comigo de igual pra igual esse desafio. Eu acho que eu não estou na minha melhor forma. Talvez numa próxima vez eu esteja melhor. Diga-me, quais são as suas habilidades? Qual é o seu nome, senhor? Eu sou o Hogger. Ah, bom. Minhas habilidades? Ah. Arranca a cabeça das pessoas. Eu vou dizer, pessoal. Cortaram as suas meios. Uma das partes bondosas do grupo. Nossa, metade do grupo tossiu, tá ligado? Eu não entendo o que o pessoal está querendo dizer com isso. Não, é que esfriou aqui, de repente. Eu entendi. Mas você é o quê? Você é apenas um brutabon? Eu sou um bardo. Eu sei cantar. Eu sei bater. Você vai ver a cara dele. Você é um bardo. Olha só. A arte não vê rosto. Você precisa ver ele de terra. Com certeza não vê. A Amber faz aquele comentário. Sou obrigado a concordar. Fiz um espetáculo lá em... Como que é o nome? Na cidade mesmo, Kai? Fire. Ah, não é o lugar que a gente cita assim como um lugar bom. É, eu citei. Eu não lembro que a gente... Eu pensei que o Bruno e o Lido não falaram mais sobre aquela cidade. Não, a gente não conta o que aconteceu lá. Não que a gente foi pra lá. É, tipo assim, você não fala... É tipo falar que foi no puteiro, mas... Como eu nem queria, eu só fui no puteiro. Eu só falei que eu cantei. Eu não falei na onde que eu cantei. Não interessa onde que eu cantei. É quando eu tava na rua. Essa história é engraçada, né? Ele foi no puteiro com a mulher e quase foi comido por ela. Porque a mulher é bem estranha. É bem bizarro isso. Isso chega a... A Viona em drink, a Lido de Cerbocompany, e fala... A Rey Aedran, ele também é um exímio ranger. Ele nos ajudou quando passávamos pela Cerbocompany. É verdade isso, Sr. Hogar? Sim, sim. A gente te ajudou numa missão aí que aconteceu. Bem, então... Tenho pra você dois presentes. O primeiro é isso aqui. Ele enfia a mão no bolso dele e retira um pequeno anel. E entrega pra você. Pego. Pertensi a um antigo companheiro meu de combate, que deixou isso comigo durante algum tempo. Pode ser útil. É este anel aqui. Muito agradecido. Bonitão. Coloca no dedo assim. Cabe no meu dedo? Primeira pergunta. Quando é item mágico assim, ele se ajusta ao tamanho da pessoa. É pequeno quando você pega. Aí você vai colocando o dele e vai aumentando. Está cabendo no seu dedo. Muito bom. Não é largando o anel ali. Eu faço esse tipo de coisa. E além disso, eu gostaria de conceder a... Como posso dizer? Membring ship? Membring ship? Membring ship? Como você utilizou isso? Eu não sei. É um... Gostaria de tornar um membro honorário da Sable Company. Seria uma honra. Vá até o nosso estábulo e pegue um hipogrifo para você. É... Será que esse cavalinho me aguenta? Bem, você pode usar ela pra outra coisa. Talvez carregar coisas. Não sei. Então é large person in hipogrifo. Então, né. E você? Pulsiona. Tem large monster, não tem? Não sei. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Se tiver de duida. Aí ele foi pra pessoa mais alta e maior. Ele olha em seguida pra pessoa mais baixa. E você, senhora não? Achei que ele tá falando do E-Lord. Eu vou embora dessa cidade. Calma. Eu faço uma reverência. Eu sou o Tordak. Bom. Eu... Cheio de armadura, eu sou daquela ajustadinha. Eu faço a partir de frente. E aquele escudo com o símbolo do... Do deus. Que eu esqueci no momento. Vejo que você é um devoto fervoroso de Torag. Eu esqueci o nome do meu deus. Mas ele não é Tordak. Sim, sim. Muito. Em meus tempos de aventureira, eu também era um paladino. Só que de Serenai. É bom ter paladinos no grupo. Isso é uma nossa... Como posso dizer? A força moral e ética do grupo. A Emberna que ela é tossida... Desculpa, ela tem câncer. Bem, eu vim dizer que você também participou da Cebo Company, estou certo? Sim. Bem, assim como eu concedi ao seu colega a ser um membro no horário da Cebo Company, também ele concedeu isso. Vá até os nossos estábulos e pegue o produto que você quiser. Para você. Fora isso, tem uma pessoa que eu gostaria de falar com você aqui. Ok. Isso, entre muitas pessoas que estão aí, tipo, paradas, meio que ouvindo esse conselho todo, surge uma pessoa, que estava meio que oculto, porque ele é um anão também. As pessoas não conseguiam enxergar ele direito, porque, tipo, as pessoas são maiores. Mas surge este anão aqui. Cadê? Um anão, vestindo roupas nobres, douradas, com detalhes em ouro e outras pedras, barba toda trabalhada, cheia de pequenos percebeiros de ouro, assim, e uma coroa. E ele vai andando até você. O senhor Tordek, não é mesmo? Isso. É uma honra estar em sua presença. Meu nome é Elklin Wargrado. Eu sou um dos conselheiros da cidade de Underhoof. Entendo. Você também veio de longe ou você nasceu aqui? Ah, eu nasci em Underhoof. Underhoof é uma cidade que é não perto aqui, sabe? Ah, tá. Uma cidade próxima de Corvoça. Tá. Que é de onde todos que a gente estávamos escoltando as pessoas lá, o Calvagem. Eu ouvi dizer que você, aparentemente, ajudou a derrotar uma célula de Droskar, que estava infiltrada em nossas cidades. É verdade? Sim, isso é verdade. A gente se infiltrou lá e acabou com eles. E eu também pesquisei um pouco sobre a sua história e parece que o seu pai era um membro da Guarda de Honra da montanha dos Cinco Reis. É verdade? Sim, ele faleceu recentemente, mas ele fez o serviço dele. Ele era feliz com isso. Bem, gostaria de oferecer alguma coisa para você. Um anão de tão nobre linhagem e tão nobre coração merece algo que viver com os humanos talvez não consiga lidar. Gostaria de fazer parte do conselho de Underhoof? Eu tenho que estar aqui presencialmente? Só ir nas reuniões anuais? Ah, então sim. Eu quero. Bem, neste caso, você agora faz parte do conselho de Underhoof. Como algumas pessoas de outras religiões consideram isso como uma espécie de casa nobre? Nós não temos esses conceitos de nobreza que existem nos locais, mas seria algo revelante a isso. Irei despachar para você um pequeno grupo de auxiliares para auxiliar você nas suas tarefas e também trouxe um presente para você. Ele bate palmas assim, sabe? E vem um pequeno grupo de anões carregando com eles um carrinho assim com uma bela armadura montada em cima. Os olhinhos brilham. E você vê isso aqui. Uma Dwarven Plate. Tipo, é uma armadura full plate de Adamantini. Ela te dá DR3 barra tudo, sabe? E comba com a sua. Espera. Consegui. Ah tá, comba com a minha RB também. Agora eu vou ficar com 7. A única coisa é que ela não é encantada. Mas você pode encantar. Você pode deixar o Peppa e o Peppa encanta, né? A sua armadura até melhora atualmente, tem mais defesa, mas... É só encantá-la. Fora isso, você acabou de ganhar um time de anões para a rebelião, que vai te auxiliar na tarefa. Esse time de anões, eles agem como um grupo de mercadores de alto nível, os Lord Merchants. Podem comprar itens e coisas assim. Fora isso, eles também são crafters. Eles podem criar armas, armaduras e anéis. Feita. Eles cobram o preço de custo, né? Igual o Peppa fazendo. A diferença é que eles são mais fracos, né? Eles são 2 níveis abaixo de vocês, então eles são nível 7 para fazer essas coisas. E eles não aceleram, então pode ser que demore um caralhado de tempo para fazer. Mas tem mais um crafter aí para... Vai ter mais joguinho para fazer. Para fazer. Ok. Nossa, isso vai ajudar bastante. E tem vários anões que vão te seguir agora. Dá para pagar parcelado esses daí? Não sei, acho que não. Fora isso, enquanto você está conversando com os anões, você está empolgado com eles, o príncipe, o rei Aedran, olha para o resto de vocês. Ah, você, senhorita, olha para você, Ember. Posso estar enganado, mas você tem sangue celestial correndo para as suas veias, não tem? Uhum. Sim. E posso estar enganado novamente, mas sinto que a senhorita está vivendo alguma espécie de conflito entre a bondade e a maldade dentro do seu coração? Jamais. Eu vivo um equilíbrio, entendeu? A menina só olha para eles. Ele te conhece. É... Só um equilíbrio. Já é declarado para o lado ruim. A gente tem que... manter as coisas nos seus devidos lugares. Sejam elas as boas ou as ruins, e todas as duas podem ser usadas para um bom proveito e crescimento do ser humano. Ou melhor, do azimar humano. Bem, caso você queira abdicar de sua influência sombria e abraçar a luz, posso ajudar você a despertar todo o poder da sua linhagem celestial. Mas, sinal de contas, eu também compartilho o sangue celestial como você. Quem sabe mais para frente? Bem, mas é claro... Não sei. O que você poderia despertar, que eu já não sei? Bem, digamos que normalmente azimars tem apenas uma pequena fagulha do poder celestial. Certo. Se você deixar se influenciar totalmente pelos planos de energia positiva, dos planos bons, assim como eu fiz, você certamente ficaria bem mais poderoso do que você agora. Você queria um template, de outras palavras. Eu quero. Eu aceito. Por isso, mais fácil de ser influenciável na vida. Se provavelmente vai trocar o alinhamento da Nina. Gente, ela é... A Nina é mais boazinha. Ela pode continuar ser o putano, mas tem que ser pitano, né? Eu tenho que virar freira. Bicho. Não, eu acho que ela ainda pode falar palavrão em coisas do tipo. Ela só não pode fazer... Ela só vai trocar o alinhamento pra good. Ela vai ser um... Ela não vai ser educada, mas... Você vai ser laufo good. Oxe. É. Tem que ser laufo good? Pode ser neutro ao good. Eu já pode ser neutro ao good, vai. Ele fala. Bem, prove pra mim que você então é digno dos poderes celestial e sim me procure novamente. E como caralhos eu faço isso? Tem... Isso depende de cada um de vocês. Começando tirando caralhos das suas frases. Ah, eu vou colocar no seu cu. Aí ela fala assim, a hora que ela fala, ela pensa assim. Ela olha pras asas brilhando. Já começou errado. Será que vale a pena? Já começou errado. Já começou muito errado, né? É nóis. O Himana fala pra você. Ah, senhorita Ember. O Garlan Ornelos quer falar com a senhorita antes de partir de cidade. Vá até a Cademai. Ele quer conversar com você. Escorre aquele suorzinho frio nas costas da Ember assim, né? Continua a conversa aqui entre eles, né? E o Aedran se vira assim pra você, Peppa. E você? Porque você... Ah, eu quero presente, caralho. Fala com o cara lá. Com o outro cara. Ele quer dar um presente. Eu vou lá procurar o Word delas, então. Beleza. Então você, tipo, basicamente vai em sua Academai. Você espera acabar lá na conferência, senão que você vai na Academai. É. Ele vai olhar pra você, Peppa. E você, senhor? Por que ele usa esse capuço? Ele me ajuda a me proteger de magias. Entendo, entendo. E você é um mago, então? É isso? Isso. Ele é tímido. Muito bem. Você vai comentar alguma coisa com ele sobre Sarenrai? Bom, o Elord conhece ele, né? É, o irmão dele. É, um pouco. Então, bom. Eu notei que o senhor tem vários símbolos de Sarenrai aí no corpo. Sim. Minha família era seguidora da sua fé. Sério? Nossa, que inusitado. Não, eu não sou exatamente daqui. É uma longa história. A fé de Sarenrai tá vendo aí muito popular aqui em Kiliax. Aqui em Kiliax, não. Aqui em Corvosa. Pelo menos não era. Atualmente, com a minha regência, ela tem se tornando uma fé bem mais popular entre as pessoas. Bem, já que você é devoto da minha deusa, eu posso te dar um presente, talvez. Eu acho que eu ficaria agradecido. Ele pega um pequeno brasão que ele tem, um pedaço da armadura dele, ele te entrega. Ela própria me entregou. Tome. A Sarenrai que entregou isso? Sim. Eu nunca mais vou lavar isso na minha vida. Eu acho que ele tava com ela até agora há pouco. Uau. Ele te entrega isso. É uma Pirou of Power? É uma Pirou of Power. É um Pin of Power. É um pingente. Mas é. Legal. Uma Pirou of Power de quarto nível. Continue ajudando a rebelião como puder, senhor. Com certeza. E, senhorita, ele se vira pra Nina. Você é uma Elfa do Mar, certo? Sim. E o que faz uma Elfa do Mar sair de suas distantes vilas pra se juntar a uma rebelião? Eu acho que, como eu posso dizer, eu passei muitos anos sem poder, sem fazer nada, vendo muitas pessoas sofrendo. Aí, achei que era a hora de eu tentar fazer alguma mudança. Entendo. Bem, aí, quais são as suas especialidades? Bem, eu era uma professora lá na cidade de Quintargo. Atualmente, eu estou tentando ajudar o pessoal da rebelião, fazendo adivinhações e curando. Eu sou um arbalista. Entendo. Bem, eu não tenho nada para dar pra você. Não faz parte das minhas habilidades, o tipo que você faz. Mas, talvez, o Aedran possa lhe prevenciar algum presente. O Aedran, desculpa, o Himaran. Se o Himaran olha assim, meio atravessado com o Aedran quando ele fala isso. Mas, eu tenho alguma coisa pra ela, sim. Bem, o quê? Ele vai até você, se ele é um pra cima, assim, e surge um chapéu na mão dele. Isso pode ser útil pra você. Não, não, eu faço questão que vocês tenham a ajuda de corvoça em sua empreitada. Esse chapéu pode ser fechado pra você de alguma forma. É um chapéu, você pode trocar. Bem, pelo menos ele é bonito. Se aproxima e pega o chapéu. Beleza. Obrigado. Você percebeu que o Himaran é que conjurou esse item na hora. Ele criou item na hora, tá? É meio que uma coisa assim. Meu craft. Bem, todos vocês estão divindamente presenciados. Presenteados. Menos é claro, meu maninho. Tenho presente pra você também, Aedran. Eu tô olhando com aquela cara de bosta, sabe? Tá aqui esse par de meias. Ah, claro. Ele traga um aparelho presente. E vem duas pessoas, né? Dois pessoas no castelo bem vestidas. Trazendo um pequeno almofadinha vermelha com uma coisa em cima dela. O que você tá vendo é basicamente isso aqui. Uma headband com o brasão da família de vocês. Os Brumatan. Ah, bom. Obrigado, irmão. Isso era de aniversário. Que estávamos comprando, mas o senhor não apareceu pra festa. Eu sei que você atualmente não está usando os símbolos da família. Então fique à vontade para mudá-lo. Qualquer artesão com algum tipo de habilidade pode fazer isso pra você sem muitos problemas. É, eu tenho certeza de que eu conheço um capaz de fazer isso. E, bom. Obrigado mesmo. É realmente uma honra fazer parte da família. Mas eu não vou poder ficar andando com o símbolo dela pelos caminhos que eu devo seguir. Eu entendo. Eu entendo a sua quest pessoal. Bem, liga presenteá-los com alguns artefatos e promessas, no caso da Ember. Também farei outra coisa pra vocês. Eu aprendi, em minha estada como governante aqui de Corvossa, que lidar com pessoas que têm algum poder, principalmente algum poder hereditário, pode ser complicado pra pessoas sem nenhum status de nobreza. Por conta disso, irei promover todos vocês a Sirs aqui de Corvossa. para poderem se comunicar com nobres de igual pra igual. Vocês aceitam? Não sei com vocês, gente. Eu já tenho. Vai aí. Eu acho que eu nunca fui um Sir. Nunca esperei ser isso. É bem, seria uma honra. Uhum. Ué, nóis. Ajoelhem-se. Me ajude, né? Tira os meus dois chapéus. Eu tô lá, mó lindão, em plena. Mó lindona, em plena. Vocês se ajoelham, ele saca uma espada, que reduz, assim, com a luz. A espada que ele traz, assim, as pessoas com knowledge que reconhecem como sendo a ser infiel. Uma espada feita para matar servos de Zonkuton. Um artefato. Um artefato. Ele coloca, assim, tipo, nos ombros de vocês. Eu te promovo, Sir Hogger. Eu te promovo, Sir Amber. Eu te promovo, Sir Pepper. E eu te promovo, Sir Nina. Sir? Não sei como que é pra mulher. Eu não sei também. Também não, eu tô pensando aqui. Seria, tipo, Lady? Pode ser. Lady Amber. Lady Nina. Ele parece mais plausível do que Sir, né? Pode ser. É que Lady seria de Lorde, sabe? É, não, sim. Concordo. Mas eu não pensei em nenhum melhor. Até o momento. Vai que aparece algo. Procura aí. Feminino de Sir. É. Tem que ver como que eles chamam a Brienne, lá do... do... Game of Thrones. Lady Brienne. Acho que é Lady mesmo. Lady Brienne. Então é Lady. Lady Brienne of Thar. Então é Lady. Vocês agora são todos membros da... Entre as Casas Nobres aqui de Corvossa. Agora a Ember é uma Lady. Meu Deus. Por que deram esse poder pra ela? Ô, Hogger. Oi. Ó, eu de olho em você, hein. É, né? Vê se não apaixona. Ela tem aquele... Chegando nada, hein? Bem, além disso, irei dar o apoio que vocês precisarem para a rebelião. Impedir que Eliak se usa ataque e coisas do tipo. Se precisarem de mais alguma coisa, sabem onde procurar. Ok. Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado mesmo. Bem, imagina que vocês irão partir de volta para a Quintargo agora? Ah, a gente não pode ficar muito tempo longe da cidade. A gente não sabe o que o trino tá arrumando. Bem, e se importa de ter uma palavrinha comigo antes de partir, Eira? Claro. Então, Eira te chama para um quarto mais afastado, sai de longe das pessoas, e começa a conversar com você. Então, Eira, tá alguma coisa diferente em você. O que aconteceu com você nessa submissão? Ah, você tem certeza que você não sabe? Bem, tem algumas suspeitas, mas seria bom ouvir por sua voz, por sua boca. Bom, a gente possui as mesmas aulas agora. E... Ah, sabe como é? Dragões e Jesus estão no mal. Sim, eu já matei um dragão uma vez. Na verdade, foram uns três, eu acho. Eu sei, você já contou essa história. Mas... Bom, o... É claro que... O que me matou não foi nenhum... Dragão azul, de Zonkuton, nem nada do tipo. Mas ele ainda era bastante forte. E nesse meio tempo... Eu também fui tocado pelos deuses, irmão. Vejo que tem uma presença boa em você. Milani. Uma deusa que eu não conhecia, mas... Que aparentemente olha por mim. Bem, nunca tive contato muito com Milani também. Assim como Serenraia, uma deusa cuja fé aqui em Quintargo não é muito popular. Mas sei que frente de você está seguindo alguém. Alguém digno. Bom, não se preocupe comigo. Eu acho que... Eu tenho... Alguém bastante importante na família para me espelhar. Bem... Sempre que seja alguma coisa está ali por aqui, irmão. Boa sorte em sua missão. Muito obrigado. Você já fez... Bastante pela gente. Eu não posso pedir muito mais. Não fez não, porque eu não ganhei presente. Ele fez uma promessa. Ele te prometeu que vai te dar uma coisa foda. Né. Agora você pode escolher. Pode ser uma coisa foda daqui para frente. Ou pode ser uma coisa... Né. Agora. Né. Isso aqui é agora, né? Não importa. É. Que papo, mas paga mais um. Ok. Bem, vamos conversar com nossos pais. Vamos? Ele põe uma nas suas costas, assim. Nossa, eu preciso fazer algo que ninguém pode fazer por mim. Peraí, já volto. Ele abre uma porta, assim. Está o seu pai e a sua mãe em uma mesa de jantar. Vocês entram, começam a comer e conversar de amenidades da família. Conta como vai as coisas e tal. A mãe fala, nossa, o seu cabelo está muito grande. Precisa cortar. Vocês ficam aí conversando por um período de tempo determinado. Enquanto os seus colegas estão lá fora esperando para partir. Tipo... O Peppa está voltando agora. Vou usar meu teleporte aqui. Posso? Oi. Você é good? Oi. Você é good? Sou. Então você pode. Eu estou voltando agora para conseguir trabalhar nos itens, Caio. Mas você vai buscar eles como depois? Não. O quê? Hã? Está confuso. Qual é o plano? Eu estou voltando agora para não ter que voltar de barco para não perder tempo na viagem. Você pode botar com todo mundo junto. Ah, eu posso? Então pode. Eu espero. Você pode teleportar a gente. Ah, eu não sabia. Então, beleza. Pode. De boas. Talvez é mais de uma viagem, porque é muita gente. Mas, tipo, tchuf tchuf, não tem segredo. Agora eu teleporto também. Vixe. Beleza. A gente voltou, joga o gnomo, né? Eu tenho uma dúvida. Oi. Toda que o roga ganharam bichinhos e pessoas. A gente teleporta os bichinhos e as pessoas? Vão no barco, é. Põe no barco e o barco vai lá. Beleza. Eu soube em voar. Os anões também? Também. Beleza. Ó, aquele anel faz o que, só para eu ter certeza? Ele... Você guarda uma magia nele e você sabe aquela magia. Vira magia conhecida para você. Até ele fez ser um nível, se eu não me engano. Que é de... Acho que é o 3. Ah, ele é nível 3. Então é uma magia mais que você sabe. Você coloca a magia lá e você sabe essa magia. Interessante. Amber, eu me imagino que depois que eu... Acabo o rolê, eu vou lá conversar com. E você entra na academia, arrepia pelas pessoas e tal, e chega no escritório do Garland, o Nerus. Você está dando uma mesa de madeira e fala para vocês. Como foi encontrar o rei Aedran? Oh, você está... Besbilhotando a vida da gente, hein? Ah, foi divertido. Bem, eu sei que ele pode ter te prometido alguma coisa, mas... Digamos que eu tenho uma promessa alternativa para você. Ah, tell me more about it. Yes, yes. E aí? Digamos que nós, meros, como posso dizer, servos do mal, não nos preocupamos com a pureza do coração ou com coisas como honradez, entre outros. Queremos apenas realizar nossos planos. E para isso, precisamos de poder. E o que eu te ofereço agora é um pouco de poder. Ele tira uma coisa debaixo da mesa dele e entrega para você. O que é? É um cajado pegando fogo em cima. Oh, está vendo? Está vendo? Está vendo? É isso que eu estou falando, senhoras. É assim que as coisas funcionam. Esses anjos aí não estão sabendo fazer porra nenhuma. Não sabem barganhar. Ah, ele me dá um cajado. Sim. Staff of Fire. Noooosssss. Eu quero. Bem... Eu ia comprar um, agora eu ganhei. É off-fire, não é off-power que você quer não. Off-power é mais bem, mais poderoso. Eu sei, mas tipo assim, é que a coisa da minha personagem, aquela porra que eu fiz lá, eu esqueci o nome daquilo, Arquétipo. Ele dá uns negócios muito da hora para quando você está usando o staff, entendeu? Uhum. Eu posso recuperar as cargas dele absurdamente rápido. Isso é interessante. Basicamente, eu posso gastar os pontos de magos que eu não gastei no dia, eu posso transformar tudo em charge. Porra. Bom, basicamente isso. Vai ter várias saliballs por dia com essa coisa. Exatamente. Você quer ver? Eu vou até olhar aqui de novo, porque ele é muito bom. Isso aí foi um excelente exemplo do que um grupo que eu jogava na minha cidade falava. O bem sempre irá ganhar. É, digo, o mal nunca irá ganhar. Enquanto o bem puder pagar. Fica pagando errado. Aí dá nessas coisas. Ele é para a sala. Continue como minha agente infiltrada no Silver Havens, para me ajudar a impedir que haja um desequilíbrio de forças entre os Dark Devils lá em Quintargo. E eu lhe ajudarei a derrotar os Mahalatala. E é claro, com coisas mais úteis do dia a dia, como um cajado de fogo. É isso aí. Eu peguei o meu cajado e estou pimpão. Cajado na minha mão. Lindão. Pleno. Lindona. Plena. E feliz. Ok. Beleza. E você pega o seu cajado, o Aedran e termina de conversar com vocês lá e tal. Qual o caster level desse staff? Tá escrevendo, tá? É oito. Tá escrevendo lá em cima. Que nível que a gente tá, né? Nove. Ah, que bosta. Por quê? Porque no nível 10 que eu ganho o negócio de recuperar. Ah, mas daqui a pouco. Acabar essa... Essa... Terminando já. Pra onde? Aham. Então, beleza. E vocês terminam de conversar com todo mundo e estão lá no segundo castelo, todo mundo reunido. Posso falar uma coisa? Diga. E tem você compra com o dinheiro do template, não. Hum? E tem você compra com o dinheiro do template, não. Ele não sabe de quem que eu ganhei o meu cajado. Ele não sabe o que eu vou fazer com o meu cajado ainda. Enfim. Ó, só... Às vezes o que vai pegar os dois, né? Exatamente, fio. Boa sorte. Estão todos vocês aí no que estavam com a célula, todos se unidos com os seus novos brinquedinhos. Peppa com o pingente de Serenai presa na roupa. O... O... O Hogar com um anel, muito bonito no dedo dele. A Nina com os seus dois chapéus. O Eluard com a sua bandana do Naruto, do Carisma. E o Torda aqui com a sua armadura de mitral super pesada. Aqui pra você não é tão pesada assim, você tem uma dança forte. Uhum. Exibindo. Eu com uma caixa do lado, por enquanto. E chega... É o cabelo de Zodíaco nas costas. E chega a Amber com um cajado de fogo. Bela cajada. É lindo, né? Adorei. Comendo com o seu cabelo. Uhum. Maravilhindo. Eu tô muito feliz com o meu cajado. Eu faço uma dancinha assim, girando o cajado. Não tem como não imaginar um polidense, né? Não, não, não. É muito pequeno. Bom, agora eu estou sempre com o meu cajado na mão. Não, ainda não. Ele fica... É, dá pra ficar com ele na mão. Eu preciso crescer um outro braço. Beleza. As suas tarefas aqui em Corvosa acabaram. O que vocês farão? Então, pronto para a partida. Eu espero um dia poder ainda voltar para pelo menos passar mais um tempo na biblioteca. Mas isso pode esperar. Não tem pressa. Eu vou voltar para a cidade de Vieta Transporte, é isso, né? Aham. Eu estava lendo o meu staff aqui formal. Quem vai com quem aí? Quem vai com o Peppa e quem vai com a Nina? Qual vai ser as divisões de teleporte de vocês? Eu vou com o Peppa. Não, ele está muito bonzinho. Eu vou com a Nina. O cara já meteu um pingente de Serenai ali no teito, tá? Vai com os anões. Eu não quero ver. É, ok. A gente enfia uns anões e uns grifos no barco e manda o barco de volta. Beleza. Vocês mandam o barco de volta para a Corvosa. A gente exporta eles. Agradece, capitão. Vocês mandam lá. Os anões falam com eles, eles falam com vocês e tal. E o barco vai embora. E vocês se dividem aí. Peppa e Nina rodem um DC pra mim. Caso, pra ver se vocês não vão parar em um lugar aleatório. Com o teleporte de vocês. Eu estou rolando o teleporte que já rola. Não, no final. Está 48. Tranquilo. Pode falar um DC aí, Nina. Tranquilo também. E vocês, tipo, dão as mãos aí, né? O Roger e o Torda aqui pro Peppa, a Amber e o Eluard pra Nina. E criam um portal e vocês andam nesse portal. Vocês tem que o estômago de vocês vai lá em cima. Vocês vão ser puxado pra ser com muita velocidade. E atravessar um túnel aí psicodélico de cores e luzes girando em volta de vocês. E quando vocês sabem, vocês estão na cidade de Quintargo. Que faz um tempo que vocês não vinham. Não vinham. A cidade só está em chamas ou ainda está de boa? Vai, cadê o tema de... Eu não sei dizer isso porque eu teleportei pra minha salinha já e já estou trabalhando, tá? Ô, Peppa. Oi. Você ganhou um negócio legal, né? O quê? Você não quer fazer uma troca? O quê? Você ganhou uma tiara de carisma mais quatro, né? Não, não. Foi o Rafael. Ah, droga. Afasta. Você quer que eu bote uma tiara de carisma mais quatro? Não, eu tenho uma mais dois. Nossa. É que eu acho que esse anel, às vezes, esse anel de magia pode ser mais útil pra você, mas tudo bem. Pra ele não funciona, esse anel. Não? Não. Ah. É só pra quem é criador espontâneo. Tipo, feiticeiro, essas coisas. Você ganhou uma magia extra que, tipo, teoricamente, você não teria normalmente. Pode crer. Como funciona esse negócio de guardar uma magia? Você coloca uma magia nele, sabe essa magia. Mas quanto tempo dura até gastar? Até... Não, infinito. Infinito. Você sabe essa magia, basicamente. Você precisa ter um scroll e passar num teste que é bem bosta. Não entendi. Se, no caso, um outro conjurador tiver a mesma magia, consegue botar? Pode, consegue. É, pela questão que eu posso ter com a magia de clérigo, mago e coisa, né? Então, você pode castar você mesmo sua magia ali, ué. Você consegue pegar uma magia por dia, né? Ah, e aí você pode deixar uma magia legal que você não precisa... E aí você pode usar a sua habilidade pra conjurar outro. Sim, sim. Parece bem útil. Ah, ok. O que vocês surgem em Quintargo? A cidade está bastante agitada, as pessoas estão se movimentando pra lá e pra cá, conversando e tal. E... o que vocês fazem? A cidade está bastante agitada, as pessoas estão se movimentando pra lá e pra cá, conversando e tal. E aí você pode deixar uma magia legal que você não precisa fazer. E aí você pode deixar uma magia legal que você não precisa fazer. Eu tô pensando o que que eu vou fazer da minha vida. Headband pro Peppa, eu pergunto... Ah, se sobrou um tempo, transforma ela num sapato de dança. O que? Talvez... talvez possa ser o útil pro baile. Ok. Caramba. Beleza. Ah... Caio, o dia de hoje foi perdido pra mim, né? Não. Não. Você só precisa de oito horas trabalhando, ou talvez menos, dependendo do que você for. É que se você entrar, você perde o dia, mas esse dia você já entrou muito pouco. Então é de boa. Beleza. Vocês querem falar com alguém, vocês querem conversar com alguém. Só pra saber o que aconteceu nas cidades. Ah, nós vamos lá na coisa. Conversar com o pessoal, pra ver se tá tudo bem. Beleza. Beleza. E vocês vão até o Longhold Cove House. Eu tô feliz com o meu staff aqui, jogando bola de fogo nas pessoas. Tô brincadeira. E vocês chegam aí e dão de cara com a Lária. Ah, quanto tempo! Como estão? Ah, estamos bem. Foi uma viagem um pouco longa, mas foi boa. E aqui, o que aconteceu? Ah, a cidade tá um pouco parada. As pessoas estão, como posso dizer, empolgadas para o baile de gala que o Barzilai irá fazer daqui a algumas semanas. Inclusive, existem boatos de que, aparentemente, ele vai suspender o pedágio na ponte, alguns dias antes do pedágio, e que também o toque de recolher será suspenso durante a noite de gala. Até tem pessoas dizendo que talvez ele simplesmente suspenda de vez isso depois do baile. As pessoas estão bastante esperançosas. É, ele tá querendo comprar a população com isso, pelo jeito. É, o que parece. Tudo bem. E vocês, como foram em sua missão? Ah, conseguimos apoios das cidades. Vire e Convoca estão do nosso lado. Se alguma coisa acontecer, eles estarão aqui. Hum, muito bom, muito bom. Bem, vocês querem fazer uma reunião com todos os Silverheavens? Eu posso chamá-los. Pode ser uma boa. Convoque todo mundo, vamos ver quais serão os nossos próximos passos, e se alguém tem alguma informação, pode ser importante. Onde será essa reunião? Onde vocês querem se reunir? A base já tá pronta, não tá? Pode ser. Pode ser na base. A gente já tinha drenado a água de lá, tudo? Já, já, tá prontinha já. Vamos lá. Só tenho que achar ela aqui. Deixa eu guardar a corvoça. Com sorte, a gente não precisa voltar lá nunca mais? É possível. Acho que eu tenho que... Acho que tá guardado a base de vocês. Deixa eu procurar aqui. Como que chama mesmo? O lugar era... É alguma coisa com a aranha? Não, era... É alguma coisa com a aranha. Ah, não levo, cara. Bota no outro mapa que a gente lembra. Black Bones. Black Bones. Black Bones. Era esse... Era esse Black Bones aqui? Não sei, mas de acordo com o Marcelo Sanfins, a base tá pronta faz muito tempo. Sim, tá pra tá bastante tempo. E ele falou pra você falar com o seu marido, né? O que eu tenho que falar com o meu marido? Não sei, vê se ele tá com chips novos. Ou se você tem a nossa alisá-los. Sabe aquela marca que você fica alisando? Talvez não seja a marca do demônio. Eu sempre falei isso. Eu vou lá falar. Ah, é uma excelente ideia, Marcelo. Cadê o meu tweet aberto aqui? Ah, tá aqui. Eu vou lá ver o Otávio. Beleza. Eu não tô achando o lugar de vocês. Perguntaram se o marido da Emerson se divertiu tanto quanto ela. É uma excelente pergunta. O Antrax é dos meus. Ela não pode xingar nem vale a pena. E aí, o Baradoc pensou a mesma coisa aqui, ó. E aí, achei o Otávio? Achou, achou. Eu só acho esse mapa primeiro. Já, já, eu coloco vocês lá. Só um segundo. Gente, onde é que é esse mapa? E ele está chorando por onde? Eu faço... Quando eu encontrar ele, eu faço um carinho nas têmporas dele, assim, ó. No local que está em chips. Enquanto a gente esteve fora, a base foi tomada. Ela não existe mais. Exatamente. Rapaz, olha o que eu não estou achando mesmo. Eu escondi para não sumir as minhas quantidade enorme de coisas que eu tinha aqui. Ah, Lário, vamos fazer aqui na taverna mesmo. Está todo mundo aqui já. Pode ser. Pode ser sem problema nenhum. E sentado numa das mesas aí da taverna, está ninguém menos do que o seu... É, mas ele não é noivo, que eu não lembro agora. Acho que é noivo, né? Noivo. Ele é noivo. Não teve um casamento ainda. O Octavius. E assim que ele te vê, ele é meio taciturno, assim, né? Ele abre o suízo radiante e vai até você. Ai, quanto tempo! Vinha! Dou um beijo apaixonado nele, assim. Bem lindo. Um abraço bem apertado, assim. Como estava, estava com saudade de você. Também, estava morrendo de saudade. Você está bonita. O que aconteceu com você? Dou uma mordida no peixe, assim, bem safado. Ele fica vermelho, assim. As pessoas estão vendo, hein? Olha as pessoas em volta, assim. Eu chego bem no ouvido dele e falo assim. Foda-se. Eu sou sempre linda. Plena. E olha o que eu ganhei. Ó. O que eu ganhei. Lá em... Belo cavujado. E ele solta fogo, ó. Bode fogo. Explode o bar inteiro, né? Bó! Muito bonito, muito bonito. Bem, podemos fazer a reunião do Silver Havens aqui, então, Lara? Lária? Ela fala por mim, sim. Problema nenhuma. Bem, vamos, então. E, tipo, começam a chegar pessoas aí para fazer a reunião. Então... Vocês estão sentados em volta dessa mesa aí, em cima, né? E começam a chegar pessoas. Tipo, a capa do Silver Havens só. E chegam as pessoas para ir para a reunião. Chega. Rex, o Victor Cora. E ele... Ah, meus amigos, como vocês estão? Bem, Rex. Bem melhor que a gente está de volta. É muito bom ter vocês na cidade novamente. Fazia tempo que eu não conversava. Bem, vamos esperar as pessoas chegarem. Sentem-se. Estamos sentados. Ah, ok. Eu me sentarei, então. Aí chega a... Ela chega saltitando, assim. Vai até vocês, faz uma coisa assim. Bonjour. Monsieur. Madame. Como vocês estão? Bonjour. Olá. Muito bom. Alguma coisa diferente em vocês. Ah... O que vocês fizeram de bom nesse meio tempo? O que nós nos encontramos? Eu não lembro direito dela. Oh! Ela dá um beijo no flotoeste. Oh, tão bom ter anões por perto, não é mesmo? E ela senta, se não a cadeira. O Octávio já está aí. A Lara já está aí. Deixa eu ver quem mais chega. Chega o Retamon. Clérigo de Serenai. Serenai de... Milani. Ele coopeta vocês. Bom dia, meus senhores. Vamos conversar, então? Se não, se não, a cadeira. Bom dia, Retamon. Bom dia. Esses são, teoricamente, os membros mais importantes dos Silver Ravens. Cara, quando vocês estão se preparando para conversar e tal, a Lara fala, muito bem. Vamos começar a nossa reunião. Surge um portal atrás de vocês. É... Ah, a mão já está na bainha. Ele é azul ou ele é... Então, né? Cara, ele parece feito de gelo. O que? A mão está na bainha. Gelo eu nunca vi, eu acho. A mão está na arma, já, já. E do portal surge uma figura feminina. Graciosa, com pequenos chifres do lado da cabeça. Ok. Essa é importante, deixa ela... Eita, nóis. Ah, então. Bota ela sentada no meio da Embry do... Adoro. Ela chega assim, olha pra vocês... Nossa, a noite hoje vai ser boa. Principalmente pro Octavius. Nossa senhora. O Octavius do caralho. Ela chega assim... Bom dia, meus queridos corvos. Como vocês estão? Bom dia, Mantis. Bom dia, Mantis. Eu apresenta ela, né? Acho que o pessoal não está conhecendo. As pessoas estão desesperadas lá. Tira esse diabo daqui! Sabe, desesperada. Não, você acalme, Mantis é uma aliada dos Silver Ravens agora. Ela foi o nosso contato em Vyre. Ela é uma das rainhas dos prazeres da cidade. Ela é a rainha dos prazeres da cidade. Como que você... Como você sabia que estávamos reunidos aqui? Ela fala... Oh, minha Clara, Halfling. Ela vai até a Nina passar a mão nas costas da Nina assim. A Nina não tem uma bola de cristal? A Nina se arrepia. Do pé até o cabelo. Eu também sou uma bruxa. Eu também tenho meios de ver as pessoas à distância e saber o que elas estão fazendo. Eu diria que eu tenho uma bola de cristal. Mas são duas, na verdade. O que? Ficou bem estranha essa frase, mas tudo bem. Eu acho que é exatamente esse o objetivo. E ela vai até você. E você, minha cara, Amber, como está? Ela põe a mão no seu queixo e leva até a boca dela, Amber. Tô aquele beijo assim. Não tão apaixonado igual no Otavius. Melhor agora. Cara, o Otavius tá roxo nesse momento. Não, eu já tô com a cabeça baixa, já debrucei na mesa. Aí eu já dou o beijo no Otavius também. Só pra ele não ficar com muito ciúmes. O que tá acontecendo? O que é isso? Meu. Ele olha e funciona assim. Só aceita, cara. Só aceita esse abraimento. Eu tô com a cabeça baixa na mesa, assim, com a mão levantada pra cima. É, balançando, sei lá. Eu empresto um dos meus chapéus pra o Eluard, pra ele poder se cobrir também. Obrigado. Ele tá meio inconformado, assim. Ela vai falar, vem, vem, vem. Isso é isso agora. Você putaria agora. Vamos pra reunião. Depois putaria. Vamos lá. Oit. Eu não sei por quê, mas eu acho que não tô ajudando. É, Ricardo, muito bom. Nunca achei que esse danço ia servir pra alguma coisa. Peraí que me chamam. O que que você fez? Eu não entendi. Não, não. Eu tenho uma imagem no... No geral, não. No grupo do WhatsApp explicando essa parte das duas bolsas de cristal. Ah, ok. Ok. Beleza. As pessoas se sentam e começam a conversa. Vocês percebem que o Octavio está extremamente desconfortável com a situação, assim, olhando pras duas lá, totalmente perdido. Enquanto isso, começa-se a conversa. A Lária fala. Bem, vamos então, atualizações. O que eu posso dizer pra vocês é que a cidade está em fervorosa à espera do baile de gala que o Barzilai vai organizar, o conhecido como Dança dos Condenados. Várias pessoas têm bilhetes, pessoas pobres, pessoas ricas. Pessoas de todas as castas, classes sociais e ocupações. E existem boatos de que o pedágio na ponte será suspenso e que o toque de recolher também será suspenso durante as atividades. Muitas pessoas acham que depois das atividades não haverá mais pedágio nem mais toque de recolher, que é uma espécie... Bem, o próprio Barzilai diz isso. O baile é uma espécie de reconciliação com a população. Resolver as coisas que estavam pendentes. Não acredito muito nisso, mas... Nem eu. É o que ele diz. Bom, se o baile vai ser à noite e o toque de recolher e o pedágio não fazem sentido continuar existindo nesse tempo. As pessoas precisam se locomover até lá. Agora, o que ele vai fazer depois, realmente a gente não tem como pra ver. A gente precisa estar preparado. Bem, mais alguma utilização? Olha, leva a outra da mesa, sim. Aí o Hexos se levanta. Bem, companheiros. Como vocês sabem, nós recuperamos há muito tempo atrás documentos e relatos sobre os Silverheavos originais. E há muitos documentos cifrados com várias cifras diferentes. É muito difícil de conseguir traduzir aquilo. Então, aos poucos, enquanto eu vou lendo, vou descobrindo mais coisas sobre eles. Descobri uma coisa bastante interessante. Talvez seja interessante para vocês nessa próxima etapa. Aparentemente, os Silverheavos originais utilizavam a Casa da Ópera de Quintargo como o castelo general, como o quartal general deles. Oh! Então, é possível que ainda existam artefatos, itens, e talvez, como eu posso dizer, segredos dos Silverheavos originais por lá. Mesmo após todo esse tempo, dos drone e das outras pessoas que participaram da Casa da Ópera? Bem, a verdade é que a Casa da Ópera, durante muito tempo, estava sobre o comando das pessoas de bom coração da cidade. E é possível que eles tenham escondido qualquer tipo de coisa deles por lá. É, só que agora o Buzz Light está falando da Casa da Ópera como casa, não é mesmo? É, isso é verdade. É, dá pouco tempo. Talvez tenha coisas escondidas lá que nem mesmo ele saiba. Talvez coisas que apenas pessoas de bom coração, caóticas neutras podem descobrir. Uhum. Bom coração, caóticas neutras. Isso é bem específico. Caóticas, good. Desculpa, porque as boas. Então, já que teremos a oportunidade de adentrar a Casa da Ópera para a Baile de Gala, seria interessante procurar esses artefatos. Podemos encontrar coisas interessantes. Talvez armas. Talvez notividades. Ah, tem outra coisa que a gente precisa estar atento. Ah, da última vez que a Nina teve uma visão sobre a prefeita, ela estava num local onde aparentemente havia uns instrumentos mágicos ou algo assim, certo? Sim. Talvez... Talvez ela esteja por lá. Se a gente conseguir trazer ela de volta. Isso, o que Thailos fala. As pessoas da cidade estão, como posso dizer, bastante preocupadas com a prefeita. O que o Baile disse é que ela fugiu da cidade quando ele chegou. Isso fez com que ela, como posso dizer, perdesse o cargo, a prefeita e ele tomasse. Se ela estivesse entre nós, do nosso lado, nós meio que poderíamos trazer a legalidade para o nosso lado. Assim, não somente as pessoas mais livres de coração, espírito, era praímbia, era assim, estariam apoiando a causa, mas as pessoas seguidoras da lei também poderiam nos apoiar. Acredito que, com a prefeita do nosso lado, praticamente toda a guarda talvez se revoltaria e passasse a nos ajudar ao invés de ajudar o Barzilay. Afinal de contas, ela seria regente por direito da cidade. Bom, se a gente tiver a prefeita do nosso lado, o Barzilay não vai ter motivos para continuar na prefeitura. Ele não vai ter direito nenhum sobre ela. Só lembrando que ela é uma vampira. Pode não ser tão fácil. A Mantis fala, hum, uma vampira? Hum, adoro vampiras. Eu acho que esse não é o caso. Meu Deus, ela está sobrando um efeito muito de drogas. Ok. 100% do tempo. Mais uma coisa que eu queria falar. Eu fiz algumas pesquisas no... Enquanto a gente estava em Corvosa, e eu queria tirar até algumas dúvidas com vocês. Claro. Eduard, você se disse que foi atacado por um dragão. Ou pelo menos ouviu histórias sobre isso. Ah, sim. Aqui em Corvosa. Aqui em Targo, na verdade. Eu queria que você me descrevesse um pouco melhor como é esse dragão. Porque pelo que eu concluí, ele é... Na verdade, ele passou por um ritual. E ele se tornou uma criatura que tem a alma de um demônio dentro dele. Ele possuía símbolos de... Símbolos estranhos no peito dele. Eu não sei exatamente dizer o que eram, mas... Parecia com símbolos que eu já vi antes. Então, não deve ser algo incomum. É... Eu queria... Então, eu estava tentando buscar alguma pista de que tipo de criatura que está fundida com aquele dragão. Para a gente poder se defender. Qualquer pista seria bom. Kai, eu tento descrever o dragão da melhor maneira que eu consegui para a arena. Possivelmente você não sabe os detalhes que eu estou procurando, sabe? Ah, eu escrevi a parte física, que eu... A parte invisível, mas... Ele soltava fogo, sei lá. Ele soltava... Ele soltava o relâmpago em você. Fogo. Porque pelo que eu ouvi falar, ele era um dragão azul. Sim. Mas ele definitivamente soltava fogo. A miliar levanta a mãozinha assim. Ah, senhorita Nina. Existem vários boatos da cidade sobre um dragão azul que ronda sobre a... Não exatamente a casa da ópera, mas a Catedral de Aspodeus. Várias pessoas dizem que viram a sombra azulada, ouviram barulhos e sentiram um cheiro forte de enxofre. Eu acho que eu não vi o que você falou, Fox. Acho que deu uma cortada. Não. Só com essas informações, a única coisa que pode fazer é proteção contra fogo. Ainda não tem mais pistas. Pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia. Bem, mais alguma novidade? Vocês querem compartilhar com a Nugente? Bom, eu tenho, mas é pra parte dos mercadores. Tá chegando através do navio um pequeno grupo de mercadores que eu fiz contato lá. Eles vão nos ajudar a qualquer tipo de item, recursos. Aparentemente tem uns hipogrifos também. Ah, sim. Dois hipogrifos. Isso é bom. É bom ter um suporte. E a Midi e Eric tem uma palavra de novo. Bem, agora que conseguimos a suporte de Corvossa e de Vyre, ela olha pra mentir, sem muitos apenas cumprimentam ela. De volta, sim. Gostaria de saber qual é o próximo passo de vocês. O que pretendem fazer. Temos ainda duas semanas até o baile. Pegar o apoio. Das Casas Nobres. Daqui. Como vocês já haviam sugerido. Bem, eu posso ajudar vocês a encontrar as Casas Nobres. Afinal de contas, muitas de suas filhas estão na minha escola, onde ensinam elas a serem ladies da sociedade e viverem da maneira mais, como eu posso dizer, apropriada para alguém do porte social delas. Então, seria de grande ajuda. Se todas as informações que a gente puder ter sobre as Casas Nobres, tanto você e o Rex, o Larry, quem puder nos ajudar sobre informações sobre o que elas gostam, como a gente pode barganhar com eles e o que seria de interesse deles e coisas do tipo, já nos ajudaria. O Rex fala, certamente, eu posso falar para você sobre eles. Eu passei inteira conversando com eles. Certamente a senhorita Meliari também conheci muito deles. E a mãe se fala, eu também já transei com alguns deles. Conheço um pouco sobre eles também. Meu Deus, essa mulher não para. Eu poderia dizer que eu estou on fire, mas essa é a Ember, ela passa manatas da Ember, assim. Eu falei, pô, eu falei, olha, vou, 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 tá? Eu falei que a noite hoje promete, tá vendo? Ela tá muito mais agitada do que ela tava no boquete. Acho que eu estou conhecendo pessoas novas aqui. Ok. Bom, ah... Se vocês puderem nos ajudar com o apoio das Casas Nobres. O Rex fala, bem, vou apresentar para vocês alguns dos patriarcas e matriarcas das famílias. Vamos lá, então. Ele tira uma listinha, sim, com alguns desenhos, sabe, que ele mesmo fez a mão de um rosto de algumas pessoas. Vamos começar pelas Casas Nobres, que talvez vocês já conheçam mais bem. Nós temos a condessa, desculpa, a baronesa Belcara Jarvis. Ah, senhorita Jarvis. Essa aí é fácil. É, talvez a gente consiga o apoio dela. Vocês já conversaram com ela antes? Vocês têm bastante contato com ela. A senhorita Dora, que fazia parte do Superhavers, ficou com o tempo atrás, é membro da Casa Jarvis. Eles são basicamente arquitetos, são apaixonados por tudo relacionado à arquitetura possível. prédios, histórias, entre outras coisas. Então, qualquer pessoa que tenha alguma habilidade de construir coisas, certamente é muito bom para conversar com eles. Torek? É. Mas não faça dildos dessa vez, hein. O pessoal aqui não precisava saber disso. Não precisavam? Então por que será que eu trouxe ele? É, qual que eu não sei, eu trouxe na mesa, né, tipo... Eu tenho um clão muito bom... Não, ela já está vermelha ao inferno, já, e já se cobre com o capuz e senta no cantinho. As pessoas estão todas desconfortáveis, menos a Kelec, a mantissa Kelec, a Amber e a Lária. As pessoas estão todas meio desconfortáveis com a situação. O que está acontecendo aqui? É... Gente... Então, né... Bem, continuando, o Rexos volta assim para vocês. Temos também a Condessa Urora Sarine. Vocês já encontraram, não sei se ela ou outros irmãos da casa Sarine. Certamente conhecem eles. Ah, isso não vai dar não. É... Eu já trabalhei para eles no level 1, 2. Não são dos mais amigáveis. Mó cara de... Eu acho que... Bom... Talvez eu ainda ache que o filho dela morreu por nossa causa. Bem, eu sei que ela tem um interesse em entretenimento, diabolismo e o teatro do real. Vocês lembram o que é o teatro do real, jogadores? Não. Não. Por favor, deslemini, Caio. É aquele teatro... É aquele teatro que o pessoal... Que o pessoal não come até terminar. Isso, que tudo vai acontecendo, etc. E é real. É uma espécie de reality show, basicamente, em que os personagens principais morrem de verdade durante as peças. Foi aquele negócio que eu vi quando eu fui para a capital, né? Exato, exato. Isso. Aparentemente ela adora organizar recitais de teatro do real. Ela deveria tentar participar de um. Depois nós temos pessoas com... Ah, e tem outra pessoa que vocês também já entraram em contato antes. Pelo menos, de maneira tangencial. É o conde Axios Allolian. Esse eu não lembro, não. Vocês captaram o filho dele. Lembram-se? A gente tá bem de aliança. Não, ele não sabe que foi a gente, né? Não, ele não sabe. Mas, certamente, ele desconfia que surgiu a reivindicidade de alguma coisa. Eu acho que o Willard não conhece ele, não. Relaxa, a gente foi discreto. Eu e ele saímos voando invisível por aí. Eu sei que ele tem alguns poderes mágicos. É muito interessado em magia. E, como eu posso dizer, também trabalha com comércio de sal e prata. Que são as coisas que a família dele comercializa. Bem, agora, por pessoas que eu acho que vocês realmente não encontraram nenhuma vez ainda na vida de vocês. Nós temos o conde Sendi Varshinastil. Ele, como eu posso dizer, trabalha com comércio de mercadorias arcadianas. Arcádia, como vocês sabem, é um continente afastado aqui de onde moramos, aqui em Avistan. E a família dele trabalha com navis mercantes que fazem comércio de coisas pra lá e pra cá. Também trabalha com pescaria e construção de navis. Ele é interessado em coisas marítimas. Ele era para a mina, assim. Que? Meio sem querer, você percebeu quando falam peixar e peixe, sabe? Eu sou um peixe. Eu me mando uma mensagem com o chapéu de telabatia. Eu sou um peixe. Funciona, funciona. Depois, nós temos o conde Geofi Tessanen. Ele, como eu posso dizer, Durante muitos anos de sua vida fez parte do exército de Keliax. Ele é extremamente interessado em coisas militares. Criação de armas, defesa da cidade e coisas militares em geral. Depois, nós temos Cânton Jalteiro. Ele, como eu posso dizer, trabalha também. Ele gosta de uma loira que curte uns dragão, tá? A cara do Jorah Mormont, velho. E o Jorah Mormont parece o Tywin Lannister. Ele também trabalha com minas. Então, ele tem interesse grande em mineração. Seja de pedras, seja de prata. E dizem os boatos que ele é uma pessoa que gosta de colecionar conhecimentos e informações. Depois, nós temos a arquibaronesa Melodia Delrond. Eu não quero saber por que que... Eu não acho ninguém que curte um... O que eu curto aqui até agora? Eu sei que... Eu sei que ela é interessada em cruzamento de cavalos e caça. Achou, eu já. Ela, basicamente, cria cavalos aqui na cidade. Então, ela é muito interessada em cruzar de diferentes linhagens de cavalos de parte do mundo para produzir uma... Eu posso dizer, um breeding bastante puro. E, claro, ela gosta de caçada também. E eu sei que ela é uma barda de algum talento também. E, por fim, não menos importante, nós temos a arquibaronesa Edona. A Lora Maxa. Ela, como eu posso dizer, é interessada em arte de maneira geral. Ela era uma das principais patronas da Casa da Ópera de Quintargo. Não sei dizer para vocês quais desses nobres... Tem a nona casa nobre da cidade. Ele fala... Eu sou o último que sobreviveu. Todos os meus familiares foram mortos. Então, o apoio da Casa de Kitochora vocês já possuem. Oh, meu Deus. É verdade, a gente tem um nobre com a gente. Ok. A gente tem o apoio da Casa da Vitora de Quintargo. É muito provavelmente da Casa de Arves. Não sei se da Sarine e do Alorian, pelo que vocês falaram, vai ser tão fácil. Mas, talvez, a gente consiga dos outros. Bem, vocês podem pesquisar mais sobre ele. Eu não sei exatamente como eles estão em relação ao governo Truni. Alguns devem estar apoiando. Duvido muito que a Sirita Sarine não esteja apoiando os Truni. Outros, talvez, não. Mesmo que eles estejam apoiando, existe alguma maneira de a gente conseguir... Talvez... Trocar o apoio deles? De alguns, possivelmente. Outros, possivelmente, sendo Casos Perdidos. Quais vocês consideram os Casos Perdidos, Rexos? O único que, pra mim, é certamente um Caso Perdido é a Família Sarine. Os outros, eu não tenho certeza. Digamos que... Alguns nobres eram, claro, muito mais rígidos e apoiadores de Keliakus como um todo. Mas, eu não sei como estão hoje em dia. Digamos que eu não pertenço mais ao Círculo de Nobreza. Não pertenço mais aos Salões de Gala, em que conversávamos e dançávamos. Ou tomando vinho e ouvindo música. Há algum tempo. Rex, você acha que a sua presença nos ajudaria? Não sei te dizer. Talvez, em alguns casos, sim. Em outros, não. Eu tenho que saber quais deles ajudaria e quais não. A minha família ainda não se dava com os Sarines. Isso é uma certeza. Alguém se dava com eles? E eles mesmos. Quais eram as famílias mais próximas da sua? Os Jarvis, de maneira geral, eram bastante amigáveis. Eu também conversava bastante com o Jolteiro. Eles eram bastante amigáveis também. Ah, e claro, a senhorita Laura Max era muito engraçada. Ela tem um cachorro, um poodle, que anda assim pra baixo. O Harcule. É, é um cachorro bastante agressivo. Certo, amor. Também engraçado, cara. É aquela risada de choro, né? Ela cuida dela como se fosse um bebê. Ah, bom. Se você quiser nos acompanhar, será bem-vindo. Qualquer ajuda que a gente possa ter durante as conversas com as Saras Nords pra tentar trazê-los pro nosso lado, será de grande ajuda pra Rebelião. Posso participar, sem problema nenhum. Vocês querem ir direto conversar com eles? Ou vocês querem, talvez, pesquisar um pouco sobre eles antes? Ah, seria bom a gente ter mais informações. Mas, ainda sobre a Rebelião, e sobre o baile principalmente, você acha que talvez a gente consiga colocar membros nossos na casa da ópera antes de o evento acontecer? Pra gente talvez ter mais informações sobre ela. Ah, ou nisso o Hetzel fala impossível. Está muito bem guardada. Tentei já fazer algumas missões de infiltração, mas até onde sei, é impossível entrar lá dentro. Aquela sabotagem de infiltração nunca funciona, né? Nesse caso não funciona. Beleza. Bom, vamos pegar mais informações sobre as famílias. Assim que a gente tiver alguma coisa pra poder trabalhar em cima, a gente vai falar com eles. Muito bem. Então, vocês basicamente vão fazer obter informações sobre as casas nobres. É, eu não tenho mais o meu poder da hora de obter informações. As vozes se calaram. As vozes se calaram. Elas se calaram porque agora eu tenho um cajado de fogo. Dá pra conseguir informações com isso também. Bom, vamos da maneira antiga, então. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci de fazer. Agora, Maxa, State. Beleza, então. Todos vocês que quiserem podem basicamente sair por aí e rolar, obter informações pra descobrir sobre uma das casas nobres. Escolham qual vocês querem pesquisar e vocês vão. Basicamente. Tá, Jarvis, eu acho que a gente não precisa. Não sei. Se bem que eu não... Faz tempo que eu não vejo a Dora, né? Não sei o que tá acontecendo. Mas... Acho que é a Dora e a família, porque a gente não foi mais lá. É. Mas por fim das dúvidas, vamos pesquisar. Às vezes é um diálogo curto. Essa moça aí do Aula-Macha é muito suspeita, se você me lhe. Se eu fosse investigar, seria logo por ela. Vou procurar por ela primeiro. Beleza. Então vocês vão procurar sobre a família Aramaxa. Então, quem vai atrás deles? Eu vou lá. Jura que a gente fez um toque na linha? Não tinha, gente? Putz, não lembro. Dópinha ali, né? Será que não ficou em convosco? É possível. Deixa eu pegar aqui. Putz, esconde as cidades. Ah, caramba. Tem informação que que é, né? Diplomacia. Ah, pode crer. Eu tinha feito tipo em da linha, né, gente? Eu não tô viajando, não, né? Eu acho que tinha. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Um toque em de quê? Da Nina. Quem não sabe se... Não tinha, tinha sim. Tinha lá em Corvoso. Tá, deixa eu ressuscitar Corvoso aqui, que eu acabei de... Tá, tá aqui em Team Vire mesmo, tem razão. A gente pode enrolar já? Calma, deixa eu colocar as cidades aqui. Eu quero saber se eles vão todos pra mesma casa, se vão separar, essa é a questão. Então o Fael vai procurar sobre a Laura Maxa. Eu não sei, a gente vai procurar na casa deles? Não, eu só vou colocar aqui pra marcar. Ah, é... Como o cara lá é daquele que gosta de artes em geral? A Laura Maxa, eles são patronos da Casa da Ópera. Fora isso, tinha a melodia alguma coisa, a arquibaronesa Melodia Deoronde, que é uma bada. Ah, aquela da caça, não é? Ou não? Sim. É, porque caça e cruzar animais de um jeito estranho. Você quer ir atrás dela? É, eu vou descobrir sobre ela. Beleza. Mais ok? Mais alguém? Ah, eu vou pela Casa Jarvis, porque é o que eu conheço de arquitetura. Beleza. Coisa sobre o Jarvis. O resto de vocês, tem a Jalteiro, tem a Lórien, tem a Sarine e tem a Kainzim. E a Laura, vai para a Steel. Eu quero ir nessa daqui. Ah, tem sim. Peppa? Ok. Peppa, se você quiser ficar só fazendo item mágico, pode ir, Peppa. Você pode ir lá. Eu vou ficar só fazendo item mágico, porque eu não tenho diplomacia. Beleza, então o Peppa está lá, trincado no quartinho, ele tem item mágico. E você... A Sarine, tipo, foda-se. Certo, então a gente deixa eles lá. A Lórien é a que curte. A Lórien é o pai do... Do cara que nós sequestrou, né? Aham. Não, acho melhor deixar para depois. A Vaisa Steel... É um cara que faz comércio com Arcádia, é um portador de coisas arcadianas. A Aula Max, o Fael já está lá. E a Jalteiro é? Jalteiro, eu já te falo. Eu acho que é um cara que trabalha com minas, pra prata e coisas assim. E gosta de informações. É um cara que parece que ele se chama informações. E gosta de fofoca, né? É esse mesmo que eu quero. Beleza. Então vamos lá, então. Eu vou por ordem aqui, no sentido horário, começando pela TN100. Pode rolar a diplomacia, Nina? Não tem problema de teste, mas se quiser, eu já. Pode rolar. Pode rolar, eu não vi quanto foi. Beleza, você está nos TN100, né? Beleza. Você pesquisa sobre eles, os TN100. Colocar o rosteiro aí na casa, na capa. Você sabe que o cara, ele serviu o exército de Keliak durante muito tempo, esse homem aí. E todas as pessoas da família dele serviram o exército de Keliak também. Então ele é extremamente leal à Casa Truni. Não necessariamente ao Bajilai, mas à Casa Truni como um todo. Você acha que tentar fazer ele se aliar aos Super Hables para derrubar um Truni é muito difícil? Ok. Beleza. Agora o... O... Tordek. Pode rolar a diplomacia, Tordek, para você fazer o Jarvis. Você dá um bônus de mais dois, porque você tem as perícias de coisa. Tem mais dois... Nossa Senhora! Quanto que eu rolai? Vem rolai três? Nossa Senhora! Olha, você não... Por incrível que pareça, você não sabe dizer se eles são aliados ou não dos Super Hables. Você sabe que uma pessoa da casa fez parte dos Super Hables, que ela adora. Mas você não tem certeza como eles estão hoje em dia. Porque você não rolou bem o suficiente para isso. Mas tudo indica que eles continuam aliados dos Super Hables. Eluard, pode rolar os Aloramaxa. Beleza. Você sabe que os Aloramaxa, eles são muito ligados a Quintargo, a história de Quintargo, toda a parte das artes de Quintargo e tal. Não se importam muito com o Barzilai, mas com a cidade como um todo, sabe? Eles são... Como posso dizer, se interessam mais com os interesses da cidade. Para eles são mais importantes do que o próprio Barzilai. Então eles são, possivelmente, aliados em potencial. Ok. Ember, pode rolar sua diplomacia para a Casa de Alteira. Cara, Ember, você não escreveu praticamente nada sobre eles. O que você sabe sobre eles é que o líder da Casa de Alteiro é um cara que... Como eu posso dizer? Ele é muito... Como eu posso dizer? Ele é um cara que protege a família dele com garra de dente, sabe? Tipo, ele é aquele velho, assim, que... Se você der alguma coisa... Se você der um filho dele, ele vai atrás e, tipo, tenta pôr na pessoa mais do que ele pode. Aquele protetor da família Nato. Mas você não sabe se eles são aliados dos Truni ou não. Você não conseguiu descobrir. E agora falta o... 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 Nossa, eu tirei... 4 no dado. Não, isso foi suficiente. Ele ia ser 15, normalmente. Ó, você sabe que a casa da Ronji é uma casa que odeia bagunça, odeia baderna. Quanto mais ordeiro e quanto mais aceitando for as pessoas, melhor. Eles adoraram o toque de recolher. Eles provavelmente devem ter odiado os rebeldes. Sim. Porque, segundo eles, a rebeldia e pessoas fazendo coisas que não deviam ser feitas é ruim pros negócios. Ok. Então, pra eles, quanto mais imposição de lei, melhor. Inclusive pra que eles irem cavalos pros Truni. Ah, ok. Entendi. Beleza. Será que se a gente der um hipogrifo pra eles, eles ficam felizes? Então... Vai ser um cruzamento muito louco. Hipogrifo cove cavalo do outro jeito, gente. Eles devoram cavalo. Ah, droga. Exato, que ele quer. Faltam três casas que ninguém tentou. E uma que a Inverno não soube fazer, né? Eu vou marcar aqui que vocês sabem sobre os Tannicin. Ó, os Tannicin, eles são aliados dos Truni. Vou marcar em vermelho. Os... A Laura Maxi são aliados da cidade. Vou colocar em verde, certo? Os Jarvis, vocês acham que são aliados da cidade também. Vou colocar em verde. Os Jaltera, vocês não sabem. Os Derongen, aparentemente, são aliados dos Truni. E vocês acham que os Sainz estão em missão, né? Eu vou marcar os Sainz aqui. Porque vocês tiveram bastante diferença contra eles. Vocês não sabem sobre os... Bem, os Tannicin morreram. Vou colocar um X aqui. Afinal de contas, não existem mais. É mentira. Vocês não sabem. Do Jaltera, dos Vexanais Steel e do Allorian, que é o pai do... Da Pai Vendana de Quintaro. Eu não acho que ele vai estar do nosso lado, não. Mas o que? Vocês querem tentar descegar mais alguma coisa que vocês não sabem? Eu vou... Sem os outros casos. É. Então, escolhem alguma e vamos pra lá. Vou tentar ajudar ainda. Eu vou no Vaxanari. Vaxanari Steel. Vaxanari Steel. E vou colocar o... O Hogar no Allorian. Beleza, pode rolar, Nina. Pode rolar a sua diplomacia. Três, oito. O suficiente. Bem, os... Esses são quem mesmo? São os... Jalteiro. Os jalteiros, eles são muito ligados à família, à proteção da família deles. E eles ficaram bastante preocupados com a escada da violência na cidade, depois que ele chegou. Ele teve uma filha que foi pegando em protestos, que foi atacada por soldados e coisas assim. Então, ele não tá muito feliz com o governo do Strulli, não. Inclusive, há boatos de que ele quer tirar a família dele da cidade, porque ele acha que tá perigoso. Talvez a gente possa fazer isso. Bem, usa a Llorian. Pode rolar, Hogar. Passou. Ah, o Llorian. Cadê? Olha, os Aullorian, tradicionalmente, eram pessoas bastante ligadas a Quintargo como um todo. Tipo, trabalhavam com coisas do nome de Quintargo, como sal, prato e tal. Depois que o Strulli chegou, houve uma espécie de mudança drástica na família. Eles começaram a apoiar os Strulli. Mas ninguém sabe ao certo onde está a aliança deles. Se é a Altrulli ou se é a Quintargo. Então, e ele tá desesperado, tentando localizar o filho dele que desapareceu. Colocar ele em amarelo aqui. E, os Verstina Steel, o Fael, pode rolar. Ah, talvez tenha dado. Passou, com certeza, com 20. Olha, você sabe que esse cara, o Barão Sem de Verstina Steel, ele é meio ganancioso, sabe? Uma pessoa que, como eu posso dizer, certamente gosta de pessoas bem-sucedidas, que trabalham bem com dinheiro e coisas assim. Estranhamente, ele não é olhado dos Strulli. Ele não tem uma... a família dele, de maneira geral, não tem uma boa relação com os Strulli. Porque ele é meio estrangeiro, sabe? Ele é meio veneziano. Então, ele não se dá bem com a pureza que os Strulli querem impor aqui em que ele axe. Então, ele não gosta dos Strulli. Então, são possíveis pessoas de serem aliados. Bem, essas conversas passam quase o dia inteiro fazendo essas pesquisas com as pessoas. E se encontram novamente no Bar da Lária para discutir o que vocês descobriram. Estão todos vocês aí. Coloquei no bar errado, pera. Agora sim. Estão todos vocês aí em cima, novamente. E a Lária pergunta pra vocês. Então, o que vocês descobriram nas Casas Nobres? Bom, aparentemente tem algumas delas que não estão muito próximas aos Strulli. E outras que vão ser bem complicadas. Os Telency dificilmente se aliarão com os Strulli. Já os Alorong e Odeion Bagunce e Badern. Então, eles provavelmente não estão do nosso lado também. E os Alorong e Odeion Bagunce e Badern. Bem, os Vestes neste estilo parecem ser bastante graciosos. Mas eles parecem ter uma bolhança com relação aos Strulli. Principalmente pela parte meio racista deles. Os Alorong e Odeion Bagunce, eles se importam mais com a cidade em si do que os Strulli. Aparentemente. E o Jaltero, ele não está muito feliz com os Strulli em si. E tem uns boatos que a gente ouviu falar de que ele está tentando tirar o filho dele da cidade. Você sabe alguma coisa sobre isso? Os familiares dele. Eu achei interessante uma história de uma das famílias nobres que está procurando um filho, né? A gente sabe onde está, na verdade. Onde é que está o filho dele? Sabe o capitão? Do barco? Sim. Então, a gente fez um sequestro invertido para ele. Sequestro invertido. Pelo menos é o que me contaram. É o namorado dele. É. É mó gente boa. Ah. Entendeu? Nesse caso, eu acho que não dá para... Não? Achar o filho dele para ganhar a Alian. Não? Tipo, a gente não pode falar onde está ele. Uhum. É, realmente. Ou a gente pode tentar falar com ele e pedir para ele. Falar que a gente vai procurar o filho dele. Não, não. Ah. A gente pode falar com o pé envenenado de Quintargo. Mas você não quer voltar para a família. Pela maneira como vocês falaram que a família dele tratava ele, sinceramente. Eu não iria querer. Não é improvável, não. Ah, mas tudo pode ser organizado. Nada como um período de ausência para amolecer o mais duro dos corações. Não é, Otávio. Bem duro. Não é, Otávio. Ah, o quê? É. É. O Otávio imaginando coisas já, tipo... Maluco, hoje o negócio vai... Tafadinho. Outras histórias para contar para a galera, olha lá. Otávio devia estar indo no bar bebendo, pensando a mim. Mas ele está no bar bebendo. Então a gente está no bar bebendo. Não, mas assim... Eita. Eu dou uns tapinhos nas costas dele. Ele está muito, assim... Fechado, sabe, para ele atualmente. Ele não sabe o que fazer da vida. Ele está lá triste. Para aquele cara que sempre foi Lotho, isso deve ter sido um choque de realidade, sei lá. Sim. Calma que eu... Eu amando essa fera. Eu vou converter ele. Para o lado neutral da vida. Usa o cajado de Fireball. Você vai virar Neodraal. Se o Paladino não for Lotho, ele perde os poderes dele? Se o Real Might não for Lotho, perde. Real Night sim, o Paladino também. Alguém vai ser fighter agora. O Paladino é mais chato ainda, tem que ser Lotho Goode a maior parte, não? Ah. Tem uns arquétipos. Tem uns arquétipos que... Não precisa ser Lotho, não sei mais. Tem? O Goode, não sei. Tem, tem alguns arquétipos diferentes. Mas você não ganha muita coisa também. Você é paladino pela classe, mas você é bem capado. Não, quer ver o que eu faço com o Tadus. Eu acho que eu faço com o Tadus. Bem, a Lara fala. Então, quais são os planos de vocês? O que vocês querem conversar? Primeiro, o Jalteiro parece ser o mais... Fácil de conseguir. É, vamos pelo que a gente tem mais chances por enquanto. Talvez se... Com sorte. Com sorte. Se a gente tiver números de nobres aí no nosso lado, talvez os outros... Vai mais fácil. Tem sim, não sei. Sim, concordo. Então, vocês vão atrás de quem primeiro? Jalteiro. Javis. Eita! Os Javis já não tá do nosso lado? A gente não tem certeza. A gente precisa oficializar, aparentemente. Ah, ok. Beleza. Então, a... A minha fala pra vocês aí, a... Esqueci o nome dela. A Miliari que... Bem, vocês conhecem os jovens melhor do que eu. Não precisaria ir para os ilusos. Vão até lá e conversa com eles. Ok. Quem tanto de vocês vai até lá? Eu vou. Eu acho que... Acredito que o Fael, o... O Torda que fez a estátua do Lorde. Quando ele morreu. Eles sabem que eu tava vivo. Eu não lembro agora. O... O seu amigo sabe. Não sei se a... Se o resto da pessoa sabe. Bom, vai ser uma surpresa. Não, acho que... É melhor vocês irem. Ah, podem. Todo mundo. Não precisa se separar. Você tá falando que se alguém por uma casa não vai, sabe? Eu não vou. O Peppa não vai. Eu vou conversar com o Otávio. Eu vou ficar trabalhando na loja enquanto o Peppa faz o Z. Beleza. Vocês ficam lá trabalhando. Vai o... O Fael. Né? O... 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 O Eluard e o Tordak. Você quer ir, né? Eu vou também. Beleza. Então, é só fazer a conversa com... O Octavius primeiro, aqui. A BR. O Octavius tá olhando pra fora, assim, sabe? Olhando a... A paisagem. As carroças passando com buzinas. Bim, bim, bim. Sabe? Quando você chegar... Devolve meu olho. Sei. Ele tá lá meio que abisbaixo olhando pra frente. Mas eu tô achando ele aqui. O Octavius. O que passa nesse seu coraçãozinho? Ele chega. Eu não sei. Eu realmente não sei. Amber. Eu achei que nós tínhamos um compromisso entre nós. Nós temos ainda. Mas você... Você não... Não está comprometida também com aquela mulher que veio de Vyre? Não. Aquilo lá é só diversão. Só um farfã. Você acha que eu ia trocar essas orelhinhas mais bonitinhas do mundo? Faça um carinho nele, assim. Ele fica meio vermelho, assim. E essa carinha que fica vermelha com qualquer coisa? Ele fica mais ou menos com a criança, caramba. Pega a cabeça e começa a estragar no rosto dele agora. Sabe, Octavius? Nem tudo nessa vida tem que ser certo, correto, direito, assim, igual vocês paladinos amam. Hell Knights, etc. Tipo, não é porque eu gosto de arroz e feijão que de vez em quando eu não quero comer macarrão, entendeu? É bem isso. Sou um espírito livre. Mas você pode ser livre ao meu lado. E a gente pode ficar junto. Só que de vez em quando a gente experimenta umas coisas novas, diferentes, pra ver como é que é, entendeu? Uma lasanha. Ah, Inver tá enjantando o relacionamento aberto, cara. Exatamente, exatamente. Rolando pra macia aí, você dá um bônus de mais quatro. E aí eu falo assim, não, eu amo você muito, muito, muito. Aí eu mostro o anel assim, ó, tá vendo? Meu anel junto com o dele, assim. Esse anel significa isso. Nosso amor. Mas. Meu monitor desligou. Mas. É, muito bom. Por que não, né? Nossa, meu diplomacê é muito ruim, cara. Caramba, meu! Meu diplomacê é muito ruim. É, mas eu tinha um 19 no dado, senhores. Porque é o amor. A força do amor, gente. É assim. Amor. Você coloca as boas no seu ombro e fala, eu sei que temos apenas uma promessa, ainda não casamos, ainda não temos isso oficializado, então eu entendo que talvez você queira... Vejo assim, ninguém precisa de oficializar se o nosso amor é tão puro e verdadeiro. Ele fica vermelho de novo. Que você queira experimentar coisas novas. Eu não sei se eu sou o homem ideal pra isso, talvez... Claro que é! Larga a mão de frescura e vem, Caio, vambora. Eu vou puxando ele pro caio, pro quarto. Não, ele segura pra você. Calma, calma. Deixa eu terminar de falar antes. O que eu quero dizer, ele fica vermelho, assim, olhar pra baixo, é que talvez eu não seja a pessoa que você estiver procurando ainda. Eu gosto muito de você, eu acho que temos uma comunicação especial. Posso, assim, eu posso tentar participar de suas artimanhas, ele fala, não sabe a palavra ideal pra isso, sabe? De suas artimanhas por aí, mas talvez eu possa não ser a pessoa ideal. Caso você ache que eu não sou bom o suficiente pra você ainda, fique à vontade para procurar outra pessoa, seja aquela mulher de Vyre, seja, sei lá... Casiiiiiii... É, mas eu não vou procurar, não. Eu imagino que a Hebe fala quando você faz esses barulhos. Mas é só, você é só meu. E eu... sou quase só sua. O que é seu é meu, o que é meu é nosso. Exatamente. O que é meu, o que é seu é nosso. E tudo. E é isso aí. E aí, meu filho, a noite promete. Daquele jeito, assim, que eu vou deixar o Hell Knight sem fôlego. Vou testar a constituição dele até o talo. Enquanto isso, os outros três de vocês chegam até a casa do Jarvis. Vocês chegam, tem um jardim bonito com algumas estátuas, inclusive o modelo Ard aí na frente e tal. Eu olho assim. Eu bato aquela mão na testa. Caralho, esqueci de mudar. É, foi um trabalho bem feito todo aqui. E vocês chegam aí na porta e tal, vocês tocam, eles batem lá, aquela argola, sabe, puf, puf, no portão. Vem alguém e fala com vocês, um funcionário da casa. Pois não, o que desejam, senhores? Ah, gostaríamos de falar com a Bronesa. Ah, irei que chamá-la. Quem quer falar com ela? Como devo introduzi-los? Pode dizer que Lorde Lanzer está aqui. Ela vira assim, eu tenho que escrever isso em algum lugar nessa casa. Está andando assim. E passa, assim, uns cinco minutos, ela volta, assim, dizendo, vocês podem entrar, venham. A gente entra. Vocês entram a casa, vocês começam a observar toda a arquitetura do local. Cara, é uma casa muito bonita, sabe, muito bem feita, sabe, casa modelo, linda, assim. Tipo, várias estátuas, várias coisas decorando de arquitetura. Toda que já esteve aqui algumas vezes, né, de você estar acostumado com o local, o Lorde também. Mas ainda, de certa forma, você se impressiona com quando eles cuidam da arquitetura, dos detalhes mínimos. Parece que é anão, sabe? Então, bem feito aqui é o negócio. Apesar de ser diferente a, digamos assim, a estrutura, a arte, é um pouco da arte anã. Mas é muito bem feito. Você fica impressionado como humanos podem fazer isso. E vocês entram dentro da Jarvis Stage. Estou tocando música para vocês? Ah, começou agora. Nossa, eu lembro dessa música. Música do Jarvis. Tá aí, baixa, não tá? Ah, eu lembrei que tá boa. Minha primeira experiência com Hells Rebels é exatamente essa música. É a primeira... Música que vem na cabeça. Beleza. E vocês entram aí. E logo, são recebidos por algumas pessoas que vocês conhecem. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Calma que eu abri a pessoa errada. Como assim, cara? Qual é sentido isso? Ei! Ei! Como você tá? Eloard? Eu tô bem vício. Eu tô com o problema das pessoas. Ele vai... Quanto tempo? Professora? O que você faz aqui? Olha pra você, Nina. Você faltou muitas aulas. Você foi reprovado. É uma longa história. Eu estou andando com eles agora. Peraí. O Eloard levou a professora pro meu caminho? Como assim meu caminho? Ele me respeita, moleque. Nem parece que sabe o que a gente tá fazendo. Nisso pula alguém nas costas de vocês aí. Pula lá na costa do Tordak. Ei, Tordak! Ei! Quanto tempo! Como você tá? E aí, garotinha? Como você anda? Faz muito tempo que eu não te vejo. E aí, como estão as coisas? Ah, às vezes, né? Às vezes não. Eu olho pra Nina. Ela tem isso? Na verdade, quem não tá indo é a professora. Faz algumas semanas que ela não aparece. Ei, boys. Ei, foi linda. É. É. Bom. Eu vou... Tá me levando pro mau caminho. Eu boro a Dora no pescoço e fico andando com ela por aí. Vamos dar uma volta. Vamos, porque eu quero te mostrar as coisas que eu fiz. Venham. Eu te mostrar as coisas que eu construí. Eu fiz várias construções aqui em casa. Pra não dar uma olhada. Claro. E sai o Tordak pra andar uma volta com a Dora, assim, sabe? Eu mostrando coisas pra ele. E o Binten te fala pra vocês. Bem, a minha vó está chegando daqui a pouco. Ela tá terminando de, sei lá, fazer alguma coisa. Se vestir, não sei. Você tem isso aqui. Vamos esperar. Ok. Eu vou assistir, então. No negócio. E o Vinci pergunta pra vocês. Então, Eluardo, o que você me conta de novo? Sempre que a gente não conversa. Bom, a gente foi pra Vire. E eu não posso contar exatamente o que aconteceu lá, mas foi divertido. Depois disso, a gente teve Corvossa. Conseguimos aliança com as cidades vizinhas. E aparentemente, nossas forças estão crescendo. Uau, Corvossa? Que coisa. Eu nunca fui pra lá. Vizinho que é uma cidade legal. É. Eu acho que pode dizer que ela é uma cidade legal. Isso, Eluardo, chega pra vocês. É verdade que em Corvossa tem um herói mais caro chamado Black Jack? Sou muito fã dele. É verdade, Dora. Você ficaria surpreso enquanto vocês têm uma semelhança. Por quê? Ah. Bom. Longas histórias. Mas vocês são pessoas incríveis. Acho que eu posso dizer isso. Pra quem está entendendo esse relacionamento, né? O Black Jack é uma personagem da Mariana, de uma campanha antiga, que também chamava Dora. Só pra vocês entenderem. Ah, tá. Isso não é sentido agora. É. Só pra saber, é uma mulher? É uma mulher. O Black Jack é uma mulher. E por que ele recusou... Quem que ia recusar? Da Amber? Não, tem que ser alguém caótico. Ah, tá. Tem que ser good. Entendi. Como é que é o template que ganha do cara lá mesmo? Eu tenho que pesar as vantagens. Eu acho que era o Ralph Salasho, pelo que o cara já falou. Talvez com algumas notificações que ele é meio forte. Mas seria por aí. É, é forte pra cacete. Ele com algumas notificações pra não ficar tão roubado assim. Mas é algo daquele estilo lá. Vamos ver. Pode seguir com. E, nesse momento, desce a baronesa... Assim que eu achar ela, que eu perdi. A baronesa é o cara Jarvis. Ela desce. É uma senhora de idade já, mas bem conservada. Os cabelos... Alguns cabelos brancos, sabe? Mas ela usa creme hidratante pra não parecer as ruas. Ela vai até vocês. Meus caros, bem-vindos. Bem-vindos. Bem-vindos, senhor Thor. Daqui a bom, eu vou aqui novamente. Você não tinha morrido, Willoward? Aparentemente... Eu sou necessário aqui. Sim, temos mais fácil de você ir ao nosso jardim. A senhorita Nina... Eu cuido disso depois. Olá. O que faz aqui, minha cara? Eu não sabia que... Algum problema com os meus filhos, não? Meus netos na escola? Olha pro Vicente, olha pra Dora. Eu não, eu não, vó. Certamente não. Eu sou um aluno exemplar. A Dora fala, eu também. Dá uma piscadinha assim. Vou pro lado. E você, Nina? Não, não. Todos aqui são excelentes alunos. São bem delicados. Tirando a Luarda, eu acho. Ah, eu não tenho como me defender dessa. Bem, sentem-se. Vamos conversar. Vocês sentam-se numa cadeira. Trazem pra vocês, os criados da casa, trazem pra vocês uma bandeja de prata com um pão. Muito brinquedo, pão caseiro, sabe? E um pequeno geleia, assim, com a tonalidade meio prateada, assim, basicamente. Ela pega, assim, essa geleia, né? Passa no pão, corta o pedaço e começa a comer com o bebe-chá. Bem, o que querem aqui com o Niumi de Residência, meus caros? Bom, Baronesa, eu acho que você já sabe sobre a nossa situação aqui na cidade. Principalmente depois da gente ter se apresentado. Mas mesmo antes disso, você já sabia, certo? Bem, desconfiava que vocês eram o grupo de befeitores que andavam pra lá e pra cá realizando atividades do Silver Havens, não é mesmo? Exatamente. A gente conseguiu fazer grandes progressos na cidade e conseguimos recentemente alianças das cidades próximas de Vyre e Corvoso. Mas pra que as coisas deem certo em Quintargo, a gente precisa de todo o apoio da cidade, isso inclui as Casas Nobres. A gente veio até aqui pra saber se a gente pode contar com o apoio da Casa Jarvis. É? Ela pensa assim. Bem, eu confesso que eu tenho uma simpatia muito grande por vocês. Vocês cuidaram da minha filha e ajudaram. E você ajudou muito o meu filho na escola. Eu sei que certamente seria interessante, talvez, livrar a cidade do Stunny, mas você entende que estão me colocando numa posição bastante complicada, E-Lord. Não entende? Sei. Eu sei que os meus vizinhos foram destruídos pelo Barselai por ser encontrado a ele. Eu entendo, Baronesa. E eu entendo se você preferir se manter... Bom, segura. Eu entenderia perfeitamente se você preferir manter a segurança de sua família. Longe dos problemas causados pela rebelião. Mas... Saiba que estamos lutando pela cidade. E... Vamos precisar de todo apoio possível. Eu não pediria... Que... Bom, eu não viria aqui pedir que você arriscasse a sua família se realmente não achasse necessário. Mas... Se você preferir não fazer parte disso, eu entendo perfeitamente. E... Bom, de qualquer forma, vocês sempre serão considerados aliados dos Silver Ravens, Mesmo que vocês não estejam publicamente demonstrando isso. Bem... Talvez eu possa me convencer a ajudar vocês. Se vocês conseguirem reduzir, como eu posso dizer, Os perigos da cidade, Conseguirem deixar a cidade mais tranquila, Assim posso confiar que estaremos em boas mãos. Caso vocês opurram o trune diretamente. Ou então, é claro, Ela olha pro Tordek, Se vocês mostrarem a habilidade que vocês têm, Em alvenaria, Certamente eu posso ajudá-los. Vou deixar. Essa parte é o que eu sei fazer melhor. Bom, Acho que você tem um exemplo do que nós podemos fazer, Mas... Traremos alguma coisa especial. Certo. Bem, Em questão de jogo, Você tem que fazer um teste de profissão ou craft, Adicionado a construir coisas, né? Pode ser estátuas. O DC é relativamente alto, Mas vocês têm bônus com ela. Por toda a história que vocês têm com a família Jarvis na cidade. Pode fazer já. Tá. Escultor... Eu não sei qual é o bônus. Eu também não sei quanto que eu rolei. Você rolou 20. Ah, Ah, foi baixo. Daqui eu terei menos de... Triga e nove, eu acho. Foi oito. Foi oito. Foi oito. Você passou. Você tem bônus de mais dez. Por toda a história que vocês têm com a família Jarvis e tal, sabe? Uhum. Então, basicamente, Ela leva o Tordek pra oficina deles, A gente tem vários pequenos projetos de construções, Sabe? Que eles fazem. E ele fala, Veja o que pode fazer aqui para melhorar a cidade. Tem maquetes de pedras que podemos construir. Olha, na verdade, Eu já tenho um projeto nisso, Se você quiser dar uma olhada nos meus projetos. Deixa eu ver. Eu adoraria que você desse uma olhada. Eu vou mostrar, tipo, Desde a loja, Aquele Senai que eu tô montando. Todas essas coisinhas. E elas começam a olhar. As que você conversou, Você ficou empolgado conversando, Discutindo detalhes. Eu aviso que eu também consegui bastante influência Nas outras cidades. Eu tenho até um bom contato com mercadoria, Essas coisinhas. Cara, ela fica impressionada. Você fica impressionada com ela. Como você nunca viu uma mulher, Uma humana, né? Uma pessoa que não é um anão. Entender tanto assim de alvenaria, De construção. Cara, ela rivaliza com os construtores Que você conhece pelos dados dos anões. E ela tá empolgada Conversando com alguém que manja tanto também. Tipo, lá deve ser a pessoa que mais manja nisso Em quilômetros, sabe? Então vocês conversam a tarde inteira. Enquanto isso, O Elo, a Arjanina conversando com o Vince, Com a Dora e tal. No final da tarde, Ela volta e conversa com vocês. E, meus senhores, Eu tenho a minha decisão. Vejo que vocês têm uma visão muito boa Para o futuro de Quintargo. Toda aqui. Parece, como eu posso dizer, Compartilhar de meu interesse Em melhorar a cidade. E ele parece muito ábil E concluamos para isso. Tenho certeza que, Com a sua expertise, Com a influência e recursos, Podemos fazer de Quintargo Um lugar melhor. Contem com o meu apoio. Tem um cachorro latinho desesperadamente. Desculpa, é o meu. Ele está lá fora. Vai lá, gato. Pega ele. Vai. Parece que vai. Ele saiu do quarto, pelo menos. Bem, Ela passa para vocês Uma coleção De mapas Da cidade Que eles construíram Boa parte de tudo da cidade. Todas as instalações, Esgotos e tal. Isso vai dar para vocês Um bônus de mais dois Em security Permanente Na rebelião. Boa. Então vou colocar aqui Mais dois em security permanente Para vocês. Tá bom. Certo. Vocês querem conversar Mais alguma coisa Com algum deles Ou podemos passar? Não, só fiquei conversando Com eles nesse meio tempo. Mas depois a gente precisa Ver as outras casas. Eu vou perguntar Se teve algum problema Na cidade nesse tempo. Tipo, mais especificamente Na escola. Ah, e se eles estão Precisando de alguma ajuda também. Ah, o Vince fala Estou tranquilo na escola. A professora do instituto Aqui está discutindo você Senhor Itanino Não é tão boa quanto a senhora. A senhora é muito melhor Do que ela em Nervas. Mas ela é tarde um pouquinho. Eu fiquei na dúvida. Um pouco antes de eu sair Tinha um amigo De você, Luar. Até que Foi morto Por aquele assassino. Ah, o Sarine. Ah, eu queria saber O que aconteceu com ele Se enterraram Se a família ressuscitou Ele ficou Não se tivesse aparecendo Na aula Aparentemente tem um tipo De licença Morte, sei lá Alguma coisa assim Licença morte Aí depois ele voltou E ele continua Sendo para o saco como sempre Eu estou de licença até hoje Talvez Mas é acontecendo Pelo saco como sempre Tá Bom, se quiser aquelas Aulas de defesa Ainda está de pé Ah, talvez eu queira sim Bom A gente come no dia Ah, e Eloard Tem uma coisa Para você Ele corre Até o quarto dele E volta Trazendo Uma pilha De papéis Ah, não Não me diz Que sonho De ver de casa Exato Acumulado Tá aqui Está de onda Eu nem era aluno de verdade Eu pego assim Olho o meu cajado de fogo Giro ele na mão Assim Dou aquela olhadinha Para os papéis Olho para o cajado De novo Seria uma pena Se algo ruim acontecesse Né Amber Ná Você sabe que acidentes Acontecem Eu ainda não sei Usar Ainda não está lá Eu ainda não sei Usar esse cajado direito A Amber é aquele anjinho Malvado na cabeça Do Eloard Eu estava lendo aqui Né Sobre o O House Celestial É muito É muito tentador Realmente Mas Não 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 é o que eu quero fazer Com a minha personagem Não Eu Olho para o Vince Se você quiser Eu posso ficar com isso E ir passando Periodicamente Os exercícios Para ele Seria excelente Professor particular Tudo que o Eloard precisava Para conseguir Sei lá Se recuperar Me recuperar Eu pego E boto na Na sacolinha mágica A pilha de papel lá dentro Essas últimas semanas Estão sendo realmente Maravilhosas Aí eu pego a capa E limpo a bochecha Dele Eu não sei Ela tem feito isso mesmo Quando ela não está presente Esse é o melhor Das coisas Senhores Ela fica fazendo Aquela cara De lua Do Do WhatsApp E Estreio Melhor Emotion Aquela cara De lua Safada Beleza Nisso vocês se despedem Do Jarvis Parece O 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 dos Silver Havens Vou colocar vocês nesse mapa aqui E na sua comenta que pelo clima daquela casa vejo porque você ficou um tempo lá Foi muito bom passar essa tardezinha lá É, eles realmente tem um clima bem diferente da situação tensa que a gente passa no dia a dia Era realmente um um meio que porto seguro lá Só isso E vocês voltam até o Silver Havens Vocês querem falar alguma coisa, conversar com alguém ou posso passar? Pode passar Beleza, passa-se mais um dia Vocês dormem Acho que a Nina tem casa, né? Você tá dormindo na sua casa, Nina? Não sei Eu, teoricamente eu dormia na academia Certo, você volta a dormir lá ou não? Então Uma das minhas Outra lógica que eu ia fazer é que depois que remontaram o esconderijo do Silver Havens eu ia fazer um laboratóriozinho de alquimia lá Beleza Pode ser Aí eu ia fazer um quartinho lá Então vocês estão lá no... Eu quero achar essa porcaria do seu local, gente Tá difícil Do Silver Havens Vocês dormem lá Todos vocês menos a Ember E o... E o... Esqueci o nome dele Otávio O Octavius Vocês passam no leite em claro Eles ouvem barulhos estranhos dos quartos dos dois junto com a Mantice Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e ardeu Acendi Ah, com aquele negócio do todo é que deve ter ardido Até... Sem luz dá pra enxergar o lençol Eu tenho ver no colmo de luz Eu tenho ver no Octavius Que se deram ou usar o Isa E isso nele Vai aqui, né? Mas no dia seguinte a Mantice vai embora Ela volta uma vez por semana que só pra reunião Então ela ficou só pra aproveitar a noite Ela vai embora Ela se teleporta de volta pra Vair Usando uma magia que é um portal de gelo Uma magia de bruxa Pra se teleportar A reunião Tenho certeza que ela está interessada na reunião Com certeza Ela veio pra reunião E passa-se um dia Estamos no dia 18 de Nath Quais são os planos de vocês hoje? Com qual caso vocês vão conversar hoje? Qual que é a próxima mais fácil? Jalteiro Jalteiro Bora pro Jalteiro Beleza Quem tanto vai pro Jalteiro? O Jalteiro é um cara que gosta de conhecimento informações E o pessoal da família Era a Ember que tinha mais interesse? É, eu tinha ido Mas assim De verdade Eu vou pra acompanhar Mas a minha personagem Mecanicamente é uma bosta Pra fazer qualquer tipo de interação social Que não seja intimidar as pessoas Não, mas se for dependendo da interação social As últimas era ter que fazer uma estátua Ou diminuir coisa Então não sei se tem muito a ver com essas coisas Não é só diplomacia Tem roles diferenciados Eu vou seguir Eu vou ajudando Eu faço um café na manhã bem gostoso potável Você tem que mimar ele Levo na cama Dá um beijo E vou me trabalhar Porque alguém tem que ganhar a vida nessa família E vocês Todos menos o Peppa Peppa continua Acabei de achar uma imagem que refletiu bem a coisa No Peppa Continua a fazer as coisas deles E vocês vão Na casa de Alteiro É uma mansão Parecida com as outras Todas muito bonitas E tal São recebidos por Um funcionário É um Aparentemente Um humano Um jovem Uns 16 anos Ele chega pra vocês E fala Bom dia meus senhores O que desejam Gostaríamos de falar com O Barão E quem deseja Diga a ele Que pode Que somos aliados Da casa dele Que viemos aqui Para No melhor interesse Da família Mas qual nome Devo dizer pra ele Pode dizer que Os Silver Havens Estão aqui Ele arrepia os olhos Assim quando fala Silver Havens Ok Ele entra assim Sabe Dá alguns segundos E vocês veem Esse velho saindo Do portão O próprio velho sai Sabe Não é o O funcionário É o próprio velho Assim que eu achar É dele Oh Silver Havens Não é mesmo Ele fala alto Assim Sim Nós mesmos Entrem Entrem Vamos conversar Ok Vamos conversar Ele parece animado Pelo menos Então Tá querendo tirar A gente da porta É Vocês é Não estão dentro Da casa dele Também Também é uma boa Uma boa desculpa Fox Sim Nossa A casa dele É meio dramática Eu achei que fosse tocar O negócio do Caça-mira Eu fiquei com medo É o quê? O casamento vermelho O casamento vermelho É O Esqueceu o nome da música Ele olha pra vocês Sentando Sentem-se Sentem-se Todos vocês até a casa dele Vocês vão até aí É uma sala de jantar Bastante chique Assim Meio gótica Com boa parte das coisas Que ele é que são Ele senta-se numa mesa Sentem-se Sentem-se Vamos partir o pão Obrigado pela hospitalidade E ele pede para os funcionários Fazerem pão para vocês E tal Com comida E tal E vocês começam a comer Diga a mim Senhores Que devo a honra De suas visitas Em humilde residência Caro barão Jalteiro Nós como Silver Irvings Estamos pensando No bem da cidade A gente sabe Todos os problemas Que o Truni causou Até aqui E a gente sabe Que existem pessoas Que estão dispostas A lutar contra ele Se 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 a gente Realmente vai tirar A cidade dos problemas Que o Truni causou A gente vai precisar De todas as alianças Que a gente conseguiu formar Conseguimos alianças Recentes Com as cidades Perto De Vyre e Corvosa E agora Estamos procurando A ajuda dos nobres Da cidade Mas é claro A gente não Pretende fazer isso De um único lado A gente pretende ajudar E Bom Ouvimos rumores De que talvez Você esteja precisando De ajuda Eu olho assim E falo assim Bom A gente já sabe Que o O Truni Não é um cara Que a gente pode Confiar muito Você viu O que ele fez Com os Vick Tocora Sim Foi terrível Aqui na situação O caso deles pegou fogo E quatro De que foram feitas Aí eu faço assim Um Pegou fogo Entre aspas E diga-me Ele olha Pro Huger Assim Vocês tem Aparentemente Pessoas bastante Hábeis No grupo de vocês Bom O suficiente Pra mudar a cidade Pra tentar Tirar tudo Todo esse mal Que tá na cidade Bem Eu sei que O objetivo de vocês É Levar o mal Da cidade embora Mas isso pode Levar algum tempo Pra ser feito Certo? Certo Às vezes Se a gente tiver ajuda Pode acabar Acontecendo mais rápido Quanto mais apoio Da cidade Se os cidadãos Tivermos ao nosso lado Mais rápido O mal Será eliminado daqui Não acredito Que o Truni Conseguirá Lutar contra Uma cidade Inteira Sim Com certeza Mas Uma pessoa Em minha posição Certamente Declarar apoio Ou mesmo que Apoiar por debaixo Dos panos Alguém como vocês Pode causar Problemas Para Familiares Sabe como é? O Truni Pode querer se vingar Em mim Como se vingou Dos Vectocora E muitas outras pessoas Então Mas você sabe Como é que é Podemos a Vantagem De trabalhar Com o Silver Rain Inventa Que a gente descobre Cada coisa Nesse mundo Não sou isso Parou Você Imagina que esteja Preocupado com a segurança De sua família Sim E a gente não pode pedir Que você Simplesmente arrisque Eles de uma maneira Se colocar Na frente da batalha E Bom Lutar junto com a gente Se estiver Disposto Podemos ajudá-lo A manter a segurança Deles Ouvir e falar Que talvez você Esteja pensando Em tirar eles Da cidade A gente poderia Fazer isso Para vocês Em segurança Eu tenho um primo Que mora aqui E ele é Como eu posso dizer Uma pessoa Bastante contrária Aos trunes Ele já Teve alguns embates Com eles Em outras situações Apareceu em potrestres Jogou maçã Nos Sunnites E etc Certamente Ele é uma pessoa Que Pode facilmente Cair Nas artimanhas Os trunes Se vocês Me ajudarem A tirá-lo da cidade Eu certamente posso O que eu posso dizer Ajudar vocês Em sua Missão Não será nenhum problema Estaremos aqui No que a gente puder fazer Para poder ajudá-lo Como eu disse A gente precisa Do apoio da cidade Mas a gente está aqui Pela cidade Bom, a gente está aqui Para proteger o povo Também Se a sua sobrinha Precisa de ajuda Porque ela pode estar Sendo ameaçada Ou caçada Por ter ficado Contra os trunes Não era primo Primo, prima Sei lá É primo É primo Ele grita Abelardo Nossa, certamente não é esse cara Abelardo Abelardo Agora tem que achar alguém Que parecia o Abelardo Nossa senhora Certamente não é o Abelardo Certamente não é o Blitzcrank Definitivamente não o Blitzcrank É difícil chamar o Abelardo Esse já é o quarto Abelardo Que aparece Abelardo, perfeito Tem vários Abelardo Caralho Tô quase mudando Abelardo pra Abelardo Pronto, Abelardo Ele aparece assim Primo, o que foi? Estes senhores e estas senhoritas Dizem que podem ajudá-lo Para você para fora da cidade Para longe das garras dos trunes Eu sei que você é perseguido E certamente gostaria de se livrar De qualquer problema que você pode causar O que acha? Gostaria de acompanhá-los para fora da cidade? Ele olha para vocês assim E para onde eu vou me levar Você tem algum local onde prefira? É onde? Não Lugar distante Onde eu não vou me encontrar Só isso Já nem convosco ao Vyre São lugares bastante distantes Mas ainda são aliados de Quintago O que a senhorita quer dizer? Olha para a Nina que estava tentando falar Se fosse para sumir Eu recomendaria Vyre Se fosse para ficar protegido Eu recomendaria Quintar Corvoso Corvoso Daí você viu Um contato ótimo Qualquer um dos dois está bom para mim Eu acredito que é só Decidir como que é pertinho Se puderem me levar Agora Só fazer uma aula e podem me levar Teleporte Puff Falou A Nina consegue simplesmente Fazer um puff Mesmo Eu acho É Mas eu gostaria que pelo menos Alguém que acompanhasse Para cá não tem errado Vamos com você Eu só acho bom o Eluard Junto Para explicar a situação Eu vou com você Você está pronto? Sim Só farei minha mala Volto em Alguns minutos Que eles saem da coisa Enquanto isso Ele fala O Barão Calton Fala para vocês Bem Já que vocês estão me ajudando Com esse pequeno problema De família Posso ajudar vocês também Eu sei muito o que acontece Na cidade Digamos que eu coleciono Informações Sei praticamente Um pouco de tudo Que bom Adoro pessoas assim Com os meus conhecimentos Sobre a cidade Vocês exatamente terão Mais conhecimento Em segredos Basicamente Vocês ganham mais um Em secrecy Mais dois em secrecy Legal Bom Obrigado pela ajuda Barão Todos os Esforços estão Nossos esforços estão Em tirar o trunio daqui Acredito que Todos seremos Sairemos Bem aqui Quando Ele não estiver Mais presente Assim espero Ele realmente Não é uma boa pessoa Está colocando Pessoas em risco Pessoas boas em risco E volta O Abelardo Com a malinha dele Estou pronto Quando quiser Podemos partir Ok Ele as mãos Segure E vamos lá A gente faz um cerco Beleza Vocês dão as mãos E estrelia Transportam para a corvoça Você vai ficar Um tempinho Resolvendo as coisas Tipo Provavelmente Algumas horas E tal Conhecimento de vocês Já quer ir para a outra Casa nobre Enquanto isso Por que não Vamos lá Então está o Eloardo E a Nina Saindo daqui Eu só Peguei alguém mais Eu peguei o Peppa Peguei a Peppa No Weimber Todos aqui Menos o Peppa O Peppa está fazendo Itens mágicos Onde vocês querem ir agora? Qual que era a próxima Que era mais ou menos? As verdinhas Costumam ser as mais de boas Pelo que vocês sabem Veste Não sei o que lá Asteel lá Aparentemente ele é Ele é ganancioso Mas não tem uma boa relação Com os truni Conseguiram os Jarvis E os Já altero Muda para azuis Que são aliados São azuis Os aliados de vocês Então faltam os Aloramaxa Os Veste Asteel E talvez os Alorian O Aloramax O Rexus Falou que Eles Eles só se importam Com a cidade E não exatamente Construem em si E os Veste Nas Teels São gananciosos Mas não tem uma boa relação Com o truni Então Para onde vocês vão? Não sei Vamos para esse Eu vou para o ganancioso Eu gosto Beleza Então vocês vão até o Virtual Nesteel Deixa eu ver aqui E vocês vão até o Virtual Nesteel State Vocês chegam lá São recebidos por Dois homens Vestidos com roupas árabes Aquele chapéuzinho árabe Roupas bem largas Eles são Bem-vindos ao Virtual Nesteel State Meus senhores A que devo a honra De suas presenças Bom Viemos Para conversar Negociar Com o senhor Fica o nome dele mesmo É um nome estranho É esse aí E quem devo anunciar? Coloca o Silver Ranger Ah é isso aí Nossa senhora Se você não falou isso Eu tomei a frente E falei cara Ok A gente está se apresentando Assim em todo lugar Então Irei chamar Lu E Acompanhe-me Até As nossas propriedades Vocês vão entrando lá dentro Por fora É uma casa normal Uma casa normal Aqui de De Quintargo Os prédios Meio prateados E tal Quando vocês entram lá dentro Cara É um cheiro forte De incenso Em várias arenas de vocês Sabe Que de cheiro De especiarias E tal E a casa Cheia de almofadas Por dentro Parece basicamente Um local meio árabe Sabe Totalmente diferente De fora Que parece ser Uma casa normal De aqui Dessa região Vocês estão aqui Vocês estão aqui Sabe Cheio de almofadas Confortáveis Vocês são colocados Numa cadeira aí E Espera alguns segundos Até entrar este homem Um homem jovem Um sorriso no rosto Uma babichinha E um colar de ouro Em volta do pescoço Um brinco de ouro Na orelha Bem-vindo Bem-vindo Silverhaven Não é mesmo? Isso Ele se senta assim Pega uma garrafa de vinho Coloca numa taça Bonita Sabe Toda Folhada a ouro E bebe A que devo a honra Da presença De tão ilustres Visitantes Em minha humilde Entreposto do comercial Bom Viemos aqui Para termos um papo E falar de negócios Afinal Você gosta de negócios E quem não gosta Meu caro Não há nada como Ganhar dinheiro Não é mesmo? Exato Bom Eu e nossos colegas Estamos Precisando de apoio Das casas nobres E certamente Você é uma pessoa Que Gostaria de entrar Nesses negócios Afinal Você só tem a ganhar Não é algo Que você deixaria Passar batido É verdade Que Certamente É interessante Entrar nos negócios De rebeliões Financiar pessoas Capazes de mudar o mundo Mas o problema É que Como eu posso dizer Às vezes Ir contra governantes Estabelecidos Pode ser ruim Para os negócios Principalmente Se eles puderem Como eu posso dizer Cobrar impostos Mais do que deveriam Bom Eu sei que isso É um Isso que a gente Quer evitar Porém Temos aliados Bem competentes Nisso Não somente Algumas casas nobres Mas também Outras cidades E umas delas Centros comerciais Bem poderosos Eu até tenho Um amigo Que eu te indicaria Que ele Realmente vai atender Aos seus gostos Ele é lá Cidade Vire Um amigo De Vire Eu sabia Que você tinha Um contato Com a grande Cidade de Vire Tem Vire E Qual que é o outro Com a nossa Corvossa E Corvossa E você sabe Corvossa Fica em Vire Talvez um contato Nosso Com esses comerciantes Pode Melhorar Os negócios E também Não só esse Eu também Sou Faço parte Do conselho Da cidade Anã Do lado De Corvossa Você faz parte Do conselho De Jander Ruff Sim Está interessado Vejo que não Estou conversando Com meros rebeldes Estou conversando Com homens de negócio Ou melhor Com Nodders Mayorks E anões de negócio Ele faz ruizinho assim Está interessado Em Em fazer parte Da Em negociar Em negociar Mas é claro Que eu sou interessado Em fazer negócio Com vocês Entretanto Eu preciso saber Se vocês Como posso dizer São capazes De omitir As intenções De vocês Diante de Cobradores de impostos Membros Da guarda Aqui Bom A gente andou Pela cidade Por um bom tempo Sem ser percebido A gente tem meios Para evitar Esse tipo de pessoas A gente certamente Pode Compartilhar Dessas informações E dessas rotas Porém É uma rota Que possa Passar grandes cargas Mas Certamente Ajuda Deixa eu tentar Alguma coisa Tentem Como posso dizer Finjam que eu sou Um guarda Dos truni E os parei Para revistar O comércio De vocês Ou tentar Ver por que Vocês estão levando Corpos E coisas assim Tentem me enganar Tentem me enganar Tentem me enganar Isso acontece O que? Tem que ser o melhor Mentiroso Então Então Né O meu bluff Seria teste de bluff Mesmo? Aham Bluff é com vocês Gente Ok Ok Qual que é o negócio A gente está com os corpos A gente está evitando uma inspeção Deixa eu colocar Para os outros personagens Ele se vira assim Coloca um chapéu Diferente Um chapéu de Dotari E fala para vocês Assim O que vocês têm Nessa carruagem Ah meu caro senhor É só Algumas especiarias Para a gente vender Aí na cidade Estamos trazendo Da cidade vizinha De Da cidade mais próxima Sei lá Ele guarda E guarda mesmo Ele guarda O banadinho dele assim Rola Rola o seu bluff Porra Você dá 30 Cara Parabéns Boa Costela Será justamente 30 Ele fala Vocês parecem Convincentes Certamente Terei o maior prazer Em ajudá-los Se for necessário Bom Necessário com certeza Será É sempre bem-vindo A ajuda das casas nobres Aqui da cidade Já temos algumas Que estão Se juntando com a gente Você será muito bem-vindo Bem Digamos que eu posso Colocar os meus negócios E os meus recursos À disposição de vocês Eu posso Uma vez por mês Despabilizar um cache De instrumentos Pra vocês Eu não sei se isso é muito Ou não Mas Eu não faço ideia O que é isso também É uma ação da rebelião De criar um cache É uma caixa De coisas É um negócio De você esconder item Por aí Isso Ele dá pra vocês Um cache Podem pegar direto E esconder Se não quiserem Mas ele pode esconder também Quer ver? Então Já te falo O que tem no É caixa que fala mesmo? Deixa eu ver como funciona É cache mesmo É a ação de secure cache Ah, ele é a dessa ação Aí Ela é útil Basicamente Você pode guardar Alguma coisa Importante Em algum lugar E se der merda Aquilo Ele pode Basicamente Pra você Provenciar itens Que vocês quiserem Até o valor De 250 gp Em algum ponto Uma vez por mês E colocar lá Isso parece muito útil Mas ok Ah, varinhas Poções Sabe? Não tem nenhuma varinha Que custa 250 gp Não Itens Somando tudo Dá isso Quatro varinhas Sabe? Alguma coisa Assim Então Cada varinha Custa 750 Então Quatro varinhas Dá esse valor Não, não Dá sim Mas não é 250 Desculpa 2.500 Ah, tá Ok, melhorou A gente tá falando Matemática não tá permitindo Isso aí, cara Pois é, velho Eu tô 250 Eu tô fazendo Porra, mas Quatro vezes 750 Dá Dá três pau, velho Fiquei aqui na minha cabeça Será que ele tá falando Magia de zero? Mas magia de zero Não tem necessidade Como que esse cara É um nobre, né? Eu tava tipo A Nazaré Fazendo um conto Não foi Ele tem a possibilidade Por exemplo Que se tiver algum lugar Que a gente não pode Entrar armado Dá pra esconder Esses negócios lá, né? Sim, exatamente Ah, tá Tipo, esses itens Ele dá pra gente Ele dá pra vocês Ele fornece pra vocês Ah, isso é legal Isso é bom É Eu posso entrar no baile Desarmado Mas eu quero que você Brote lá dentro Umas armas É basicamente isso É bem isso mesmo Eu tô falando, Fox Eu vou desarmado Pro baile Eu Dependendo do nível Eu acho que eu já tenho Uma magia Uma magia não Uma habilidade da minha espada Que me permite Desarmado Pra O baile A minha arma Na verdade é uma muleta Tá ligado? Vai tirar A brigada De um velho Exatamente Exatamente Vai tirar a verdade De um pobre Velho Eu agora Eu tenho Teleport Blade Basicamente Eu gasto um ponto De Key De Key não De Arcane Point E eu posso chamar Minha Blade De até uma milha De distância Caramba Estratariamente Transportada Para minha mão Da hora Sabe o que eu tenho Um buraco Que cabe 2500 E item Só Você vai levar Um balboa Um cajado O balboa pode Brotar do chão Bem Eu não vou interpretar A parte de Corvosa Que eu não quero Voltar pra cidade Mas eu guardei Então você simplesmente Chega lá em Corvosa E deixa o cara Lá entre Com alguém lá Seu irmão Alguma coisa assim Ele fica lá Escondido Opa E rola de novo O teleporte Nina E vocês voltam Para o Civil Havings Beleza Vocês se encontram novamente Com vocês aí Com já Eu só Comento com O que a gente estava Mesmo antes Era o Jalteiro Isso Eu não sei se ele vai Para o baile ou não Mas Não confie Nas intenções Do Truni Enquanto a gente estiver lá Existe uma boa possibilidade De ser um Ramadilha Não se preocupe Eu não irei Ok Beleza Vocês ainda tem Os A La Maxa E se vocês quiserem Tentar os A Loria Para a La Maxa Primeiro Beleza Estão todos Estão todos os cinco Aqui novamente Unidos Acho que o Peppa Continua lá O seu trabalho De fazer temático Lerê 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 Esse cravo Nunca trabalhou tanto Assim Vidade em mago É difícil Não se preocupe Um dia vou retribuir E Vocês chegam aí Nos Do La Maxa É uma casa Uma casa muito bonita Sabe Com vários jardins Flumitos Aquelas alcovas De vidro E etc E tal Um lugar muito bonito São recebidos Por os Serviçais da casa É um Halfling Todo engobadinho Exito no interno Bem-Vindos Bem-vindo meus senhores Aqui Teve algum lugar De suas visitas Ah Gostaríamos de falar Com O Qual que é que a Que é que a gente está Agora? A Laura A Laura Maxa Ah Gostaríamos de falar Com o Arquimaranese Oh Sim E Quem são vocês Exatamente? Diga que os Super Mavis Vieram Não Eles não estão Sempre tentando assim? Pode ser Bem isso Ok Tirei Siga-me Por favor Vocês estão entrando Dentro da casa E vocês estão Na casa Dos Cadê? A Laura Maxa É uma casa Muito bonita Sabe? Cheia de obras De arte Quadros Tudo bem decorado E tal E vocês Entram nesse Raul aí Onde vocês estão aí Sabendo bem Nessa parte aqui O Raul fala Fique à vontade Das poltouras Eles chamaram A minha senhora Obrigado Assim que vocês Vocês esperam Uns 10 minutos E vocês veem Uma mulher Aqui na escada Descendo Vocês veem Essa mulher Aqui descendo E carregando No colo dela Cara Um cachorro Ela vai descendo Assim Olá Olá Meus queridos Hesitantes Assim que ela entra O cachorro Rotando pra vocês Esse aqui É meu bebê É meu bebê O Hercule Passa a mão na cabeça Dele Assim Eu acho que ele gostou De vocês Ele é realmente Gostou Ela é realmente Uma criatura encantadora Indiabrado Ela desce a escada Assim Sabe? No passo De cada vez Cantando Vai até vocês Sensionando as poltronas Bem O meu mordomo Disse que vocês São os Freehavens Está certo? Sim Sim Exatamente É tão bom ter pessoas Samasas em casa Não é mesmo Hercule Ela dá uma narigada Nele bonitinha Assim O cachorrinho Passou na cabeça Dele assim E Aquele Valor Da visita De tão Dobres Pessoas Em Minha Índia Residência Bom Como sabe Arquibaronesa Nós estamos lutando Para livrar Quintargo Das Precárias condições Que os trone Tem causado A cidade E No momento Estamos procurando Por apoios externos Já conseguimos Apoios Das cidades De Vaya E de Corvosa E agora Estamos Projando alianças Entre a população E os nobres Da cidade Gostaríamos Saber Se A grande casa A la Max Gostaria Se Se Juntar A nós Bem Eu gostaria Certo De juntar A pessoas Tão Belas E De belo Porte Como Vocês Dá uma Piscadinha Para você É Pela Rebelião É Pela Rebelião De fazer Um Sacrifício Existe algo Que possamos Fazer Para Conquistar A sua Confiança Arquibaronesa Bem Digamos Que Eu sou Uma Manche Das Artes E Por Ser Uma Manche Das Artes Sinto Muita Falta Da Casa Da Ópera Digamos Que Eu Adoraria Adorava Ir Até Lá E Ouvir As Doces Melodias Entoadas Pela Bela Shensen Todas As Noites Mas Desde Que Ele Chegou E A Casa Da Pró Fechada Tenho Que Ficar Aqui Com Meu querido Hércule Não é mesmo Hércule Sinto Falta De Boa Música Será Que Alguns De Vocês Não Poderiam Cantar Uma Doce Melodia Para mim Anima Topa No Roga É Pela Rebelião Roga Seria Um Prazer Cantar Para Uma Pessoa Que Aprecia Tanto A Arte E A Música Dessa Maneira Vou Adorar Vou Adorar Pegue Segurei Minha Querido Meu Querido Cachorro Entrega Pra Monde Você Nina Tem Algo Que A 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 Cabe 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 Né Acho Que Deve Tá Sim Eu Vou Pegar Meu Terno Caiu Pegado Violino Pronto Se O Cachorro Consegue Sentir O Medo Ele Sente A 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 Beleza Passa a mão nele assim Quieto Quieto Ele acaba um pouquinho Eu ia pegar umas ervas Pra mim se comava Ele Tá quietinho Pra ele Erva de cachorro Acho que não tem Eu acho que o Hacker gostou muito de você Senhorita A propósito Você tem uma Pela tão bonita Lavar em você Passa a mão Nessa bochecha Você tem algum produto? As pessoas precisam aprender Privacidade E espaço pessoal Às vezes Eu acho que as pessoas Tem que ser muito Como posso dizer Belas E bonitas Sabe As pessoas precisam Como posso dizer Mostrar pros outros Um pouco de habilidade Social Relações públicas Sabe Eu acho Eu acho muito Bom Kai Eu volto De terninho Uau Você está Maravilhoso Ela vai até você Assim Impecável Muito obrigado Senhora Você fica muito bonito Assim Kai Eu pego meu violino Eu vou Eu vou dar um Aid no Roga É aquele momento Que você não torce Pra tirar um Tá ligado Vamos lá Beleza Rola o file primeiro Ai meu Deus Eu rolei dois Dois Não foi um É Óbvio que não foi um Cara É bom a gente ter tipo Um bônus De mais vinte Tipo Mais dois Doente Não vai não Ah Caio Calma lá Se eu não me engano Tem uma magia Que eu uso Que eu posso Que eu ganho Mas também deve ser Mais dois Deixa eu pegar aqui Beleza Vocês cantam pra ela Alguma coisa Assim Ela olha Olha Você tem uma Bela voz Senhor Roga E o acompanhamento De violino Do senhor Elward Gente É muito bom Mas não é Tipo de música Que eu gostaria De ouvir Eu gostaria De ouvir Música clássica Música de ópera O senhor não poderia Cantar uma ópera Para mim? Hum Uma ópera Vamos ver Eu acho que eu já ouvi alguma Ah Me segue aí Roga Vê se você conhece Isso daqui E aí eu começo A tocar lá Ok Ô Caio Eu posso ter usado Isso aqui? É um É Aspect Aspect of Night Gale É Pode Pode sim Dá mais dois em sim Pode sim Vamos lá Meu Deus De novo Meu Deus Eu tirei outro dois Não pode Ah velho Se a gente teleportar Para a Vaya E a gente Cantar lá Talvez a Jujun Vai realmente As coisas funcionam Mas mano É Vocês não tem Muitas habilidades musicais É uma pena É uma pena Mas eu entendo Não são todos Que nascem com uma voz Abençoada Não é mesmo Ah Tô triste Tá ligado Jogou no lixo Pizou Nossa senhora Que ódio Ah Que baronesa Seis Dez Meu Deus Nos permite mais Alguma chance Talvez Essa não tenha sido Uma música melhor Adequada Para o Roga Talvez eu tenha me precipitado Roga Você gostaria De cantar alguma Não Tô triste Meu Deus Cara Você não cantou Fim Sinatra É por isso Não foi ruim A sua música Apenas O 17 é um valor bom Mas era uma pessoa Que é quintado Uma nobre Era uma apresentação Assim absurda Entendi Quem quiser tentar mais uma vez Eu soltou Duvidos Meus caras Como se eu tivesse Tivesse que fazer Não é mesmo Ah Me dê um minuto Eu vou me concentrar Respirar Gargarejo Tercer Fazer uns gargarejo Eu tô Eu poderia pedir um copo d'água Que eu acho que é É isso que não está deixando A minha voz Você quer água Ou você quer um suco De frutas Acredito que a água Está ótimo Ela bate as palmas Assim Ah Traga um copo d'água Um pouco de vinho E Escargou Por favor Aí Chega assim Os empregados Trazendo uma bandeja Tipo De prata Também Que é padrão Na cidade Tem um copo d'água De uma taça de vinho Um copo de vinho E um potinho Com escargot Ela pega assim O vinho Bebe Pegue sua água Fique à vontade Eu pego o copo d'água Dá uma bebida Respira Não faço gargarejo Senhorita Nina Não é isso? Poderia ser Poderia ser Se importaria de servir O escargot Para o querido Hércule Não sei nada Ah Ok Tudo bem Eu vou pegando Um pouquinho O sketch ponto Deu um ponto heróico Para o Hogan Ponto heróico Verdade Obrigado Meu Deus Muito obrigado Verdade Ponto heróico Pena que não existe Isso nesse jogo Droga Agora existe Agora existe Obrigado Só roupa no subscriber Obrigado Skept Phantom Muito obrigado Talvez você me salve Muito Vamos lá Acho que agora estou pronto Tá ajudando de novo Vai Vê se você dá O bagulho Ajudou Vai Hogan Vai Hogan Você consegue Tem mais dois Do bagulho Mais dois Do bagulho Trinta O suficiente Tem mais dois Do Eloward E mais dois Por vocês Se mostrarem Interessados Em relações públicas E tem aquela magia Ela fala assim Você canta O que você canta Para ela Hogan Eu vou tocar Uma ópera Chega de mentiras De negar o meu desejo E se Eu vou tocar Uma ópera Mesmo Só que uma Sei lá Uma Ópera que eu ouvi Em Vyre Enquanto eu estava Lá no bagulho Sei lá Acho que não tocou Ópera lá Não sei se vocês forem Vocês caras não tem Uma câmera Aí você Limpa a voz Assim Começa a tocar Um violino Suave Assim Para você Sabe Que é a música Do Eloward E você Bom Depois que eu Termino a música Realmente não é Meu tipo De música Mas Eu me esferci Ao máximo Espero que tenha Agradado Você Ah Estou ouvindo a música Esse é o violino Ah Entendi Deixa eu aumentar Aqui que eu não estou ouvindo Agora eu ouvi Alguém vai cantar Nessa bosta Pelo amor de Deus Droga vai lá canta Cara Eu acho que nessa daí Não Nós vamos jogar Até as oito Até daqui a pouco Até acabar Essa parte dos novos Provavelmente Ah Beleza Então toca a música Era pra ter Talvez essa bosta Não teve E ela Agora sim Que voz Mais iluminada Pelos deuses Você tem Não é mesmo Senhor Hogar E o violino Do senhor Eloward Foi fantástico Estou impressionada Com a capacidade de vocês Pessoas que não estão bem Assim certamente Podem cuidar da cidade Muito obrigado Muita bondade sua Falar isso De minha voz E peço desculpas Pelo começo Que eu não consegui Lhe agradar Ele ficou nervoso Perante sua presença Aqui, baronesa Eu sei que sou Uma mulher intimidadora Não é mesmo Hercule É, não é o cachorro Que é intimidador Não Vou ajudá-los O que puder Então Na sua Na sua missão Usarei todos os meus recursos Não é mesmo Hercule Ele tá lambendo Ah Escargo Na boca Nossa senhora Esse cachorro é do demônio Beleza Com a ajuda Da Aki, baronesa Eldona Alara Maxa Que ela é uma relação Pública Ela é uma pessoa Que tem muito Contato com as pessoas Eles podem usar A ação de recrutar Suportes duas vezes Por turno Uia Uuuh Rapaz Isso é deor Uhum Beleza E falta Uma última Casa Nobre Que vocês podem tentar Se quiserem Que é a Casa Nobre Do Vão Mudar pra zoar Aí Ah Bora Tentar Mas É bom Não sei Eu não sei se a gente tem muito o que Bom Vamos descobrir E vocês chegam Antes que trazer o O Pessoa O Vigia É um homem careca De minha idade Que desejam aki Que desejam aki Gostaria de falar com Com o Dior Cisalori E, quem devo anunciar? Ah, f*** Hum, não sei se ele vai saber o tipo de pessoa aqui Bom, eu acho que É de sempre, né? Nós somos o Silver Andrews Ah, eu tô embaralhando tudo hoje Os Silver Andrews estão aqui É, é isso aí O homem velho fala assim Os Silver Havens, hein? Entrem Vocês entram na casa São guiados até uma parte lá de dentro, né? Eles estão E vocês são levados a uma sala Cara, vocês pensam que é uma sala bastante bagunçada Tipo, cheia de livros Globos Coisas de pintura Garrafas de bebida É um local bastante diferente Do que vocês esperavam Por encontrar esse nobre Eu acho que a música não tá tocando Peraí Tem até um alce dentro Tem até um alce dentro O alce não tinha parado Caramba Tipo, a casa tem um ar triste, sabe? O ar triste de alguém Talvez triste Vocês sentam aí nesse sofá E algum tempo depois Aparece O nobre Conde Fugir por conta própria Aparentemente porque ele não Suportava ficar preso aqui Enquanto ele Os sonhos deles Eram ignorados pela família dele E vocês vieram aqui Para me dizer isso? Não Não Você perguntou Essa foi apenas uma informação gratuita Viamos aqui Conversar com você Como sabe Os Silver Ravens hoje são Uma grande força na cidade de Quintargo E Junto com O apoio de cidades próximas Vyre Corvosa E de apoio da família de casas nobres O poder Crescente do Silver Ravens Tem se tornado Algo realmente palpável Não acho que os Truni Terão muito poder Sobre a cidade em pouco tempo Tampouco poderão fazer Algo Quando o Barzillai cair O que gostaríamos de saber Conde De qual lado estará a família Alorien Quando o Barzillai Não estiver mais aqui A família Alorien Estará do lado do vencedor Não importa qual seja E De qual lado está a família Alorien No momento? Por enquanto A família Alorien Está do lado dos Truni Se vocês puderem me trazer Algum ganho real Posso perguntar a causa de vocês Um ganho real agora Seria o paradeiro de meu filho Seu filho desapareceu por conta própria E por vontade própria A não ser que ele queira voltar Não podemos fazer nada sobre isso Vocês não podem usar Sua rede de contatos Espiões Batedores de carteira Para saber onde ele está Localizar onde ele está Nós já temos essa informação Nós já temos essa informação A questão é Vocês sabem onde ele está E escondem ela de mim Pelo prebredido próprio De seu filho Ele também é um nobre da cidade E ele também é uma situação Ele é apenas um moleque mimado Ainda é uma pessoa Que precisa ser protegida Caro conde E você não acha que O pai dele Não é a melhor pessoa Para protegê-lo? Pela maneira como ele relata Como foi tratado Em sua própria casa Ele parecia muito mais Um prisioneiro Do que um filho Disciplina é necessário Às vezes com as crianças Disciplina é uma coisa Ele fala isso para você Você tem tipo Uma criança para ele, sabe? Ele fala isso Com ironia muito forte Disciplina é uma coisa Tirania é outra A tirania Pode fazer muito mais mal Do que simplesmente A sua vontade de proteger Se você for duro demais com ele Ou não acreditar Em seus próprios sonhos Se a gente tentasse Você estaria acabando Muito mais com a vida dele Do que Suas próprias intenções Teriam Do que seriam Suas próprias intenções Ao tentar fazer um bem Para ele Você poderia acabar Perdendo para sempre Aqui E se a gente tentasse Um encontro entre os dois Em um local neutro Onde os dois pudessem Conversar Se estapear E brigar E se decidir Eu acho que a gente pode Talvez tentar esse intermédio Desde que O filho dele queira Sim, sim, sim É a ideia Eu proponho Eu proponho isso Para o cara Fala para ele Então vamos fazer o seguinte Pode ser que a gente Consiga se comunicar Com o seu filho E propor para ele Em um local neutro Em um ambiente neutro Sob a nossa proteção Que vocês conversem Se você acredita Tanto que faz bem para ele Talvez deixe ele falar O que ele sente O que ele faz E como ele faz E às vezes A coisa Se ajeita por aí É um bom começo Né Aceita a proposta De vocês Bom, entraríamos em contato Novamente Conde Assim que tivermos As coisas Planejadas E um local seguro Você será avisado Passar bem A menina só vira para ele Aí fala assim Senhor Só espero que aproveite Essa oportunidade Pode ser a última Que você pode ter De reconciliar com seu filho Ele olha para você Assim Com ar de superidade Obrigado pelo conselho Senhorita Ela faz só uma Uma reverência E pá Bom, agora a gente tem Que achar o filho dele Ele está chegando De barco ainda Daqui a alguns dias Ele chega em Quintargo Aí a gente descobre Que o barco Foi atacado no caminho Nunca mais Foi visto Mas com o software A gente acha o corpo Reencarna ele no alfo Uma dúvida O filho dele Ele ainda É um nobre Certo? Se o pai dele Não estivesse Mais presente O filho dele assumiria Você está Teria um nobre Afacinado? É um verdadeiro rebelde Olha É muito provável Que os filhos dele Aparecessem Ele seria preso Atualmente Mas sim Ele é a pena Envenenado de Quintargo Ah é Tem isso Eu tinha esquecido Dessa parte Ele é a pena Envenenado de Quintargo Mas essa identidade Dele é conhecida Por todo mundo? Não O pai dele mantinha ele prisioneiro Para impedir que as pessoas descobrissem Que era ele Depois que ele foi embora Ele veio para o final Fica mandando várias cartas Para as pessoas Sabe? Fica mandando poeminhas E tal Fica mandando várias coisas Talvez a gente consiga Dizer para ele Que a gente assume por aqui Que ele não precisa parar De escrever suas cartas Mas pelo menos Dá uma pausa por enquanto Para que a posição da casa dele Não se comprometa Mas que se a gente tiver O apoio da família dele Talvez o Truni Não esteja aqui por muito tempo Bem O que vocês querem fazer? Vocês querem tentar A gente consegue teleportar Para o barco? Você consegue dar Scry no barco? A gente tem Scry? Ainda tem Scry? Eu tenho Eu vou tentar Usar minha bola de cristal Para achar ele Primeiro Beleza Então vocês vão lá Para o Silver Havens Está o pé Trabalhando cansado No negócio Do Silver Havens Mina Você vai numa mesa Alguns incensos Senta assim Na mesa Com a bola que está na frente E começa a Realizar o Scry Como Teoricamente Eles não estão Tentando fugir de vocês E não tem por que fazer isso Você Quem você está tentando ver Aliás o barco? Quem é a pessoa que está Tentando focalizar? Você tem o Capitão Sagaeta? Tem o próprio Marquette? Eu tenho uma referência Teoricamente É o Capitão E aquela Oficial Dele Eu não vi O outro rapaz Você deve ter visto Quando eles estavam No barco Ele estava Tendo todo lá No barco O Capitão Mas você pode escolher Qual dos dois Você prefere ver Ou um dos três Na verdade Ou o Marujo Genérico 4 Eu vou Tentar ver o Capitão Beleza E você Passa Nas mãos Na sua bola De cristal E você Consegue visualizar O Capitão Sagaeta Como está o nome dele Não? Sagaeta? É Cássio Sagaeta Não é dele, né? Cássio É Cássio E Você está Basicamente Vendo o Capitão Segurando o Leme No navio, sabe? Com o macaquinho dele No ombro dele E lá Flota no navio Eu Certo E só que Assim Em base Eu teria que fazer No outro dia Para poder transportar Por quê? Porque acabou Eu já se teleportei Uma vez hoje Eu sempre voltei Vocês esperam No outro dia Que você tem que usar O Sky Na hora da teleportação Ou para poder Traporar vocês lá Também Possivelmente Três bichinhos Três bichinhos Trabalhar Beleza Então passa-se um dia Você faz isso no dia seguinte Porque senão Senão não dá para fazer Senão você vai teleportar No meio da água Sabe? Porque você tem que estar Vendo o lugar Para teleportar E você Vendo Teleporta o pessoal Lá para o navio O Sky O Sky O Sky Quem tanto vai Eu vou Quem quer parar No meio do oceano Vamos lá Vamos lá Estou aqui sem fazer nada Peraí todo mundo E cara E vocês Ah rapaz Poxa Que pariu Eu mesmo tenho ido Ah rapaz É capaz de acabar aqui O episódio Para o que vai acontecer Ah deixa eu ter ido junto Deixa eu ter ido junto Deixa eu ter ido junto Pode ter ido Pode ter ido Eu quero ver a merda Quero testar meu cajado Tem um mito aí Ah a gente se ferrou Ou não É Você pode botar Teleporta aí Porque você tem a descrição dele Oi Desculpa Não eu estou aqui Eu estou com ele aberto Não foi o Ricardo Foi o Fox Ah Vocês passaram Cinco dias O barco né Teoricamente Pelo menos Mais do que isso Então Eu vou dizer para vocês Que é um lugar Very familiar Então vocês foram parar Numa área similar Você teleportou Para outro barco De Keliaks Que estava No meio do navio Cheio de marinheiros De Keliaks Volta de vocês Todos com suas roupas De marinheiro Vermelho e tal E surge aquele grupo De pessoas totalmente Desesperadas No meio do barco Encontro aleatório Mas Como isso não estava Nos planos Definitivamente E já tomou Força Para de acabar Paramos Por aqui Na reversal russa O encontro aleatório É a gente deles Exatamente Cara É o encontro aleatório Deles Eles tomaram muito No cu né Porque pegaram Devia ter Através de encontro aleatório E você aparece Aparece um grupo Que teleportou Com um Skype Para vocês Você surge num barco Bandeira de Keliaks Asteado O barco lembra muito O escuridio de Belial O barco do capitão Fagaeta Mas tem outro nome O barco é O escuridio de Asmodeus Profecias de Marmon Que é o outro Lorde demoníaco Deixa eu escrever Você não vai esquecer Profecias de Marmon Mamon na verdade Profecias Profecias de Mamon Beleza Mamon Uma coisa assim E vocês surgem aí E tem uma galera De Keliaks Desesperado Assim Quando vocês entram Eles apenas gritam As armas Fodeu A Nina fala Calma Só que eles vão falar Com o Sargaeta Aparentemente Barco errado Nina Você acabou de aprender A fazer isso né Nina Dá pra perceber Eu aprendi há dois dias Tá E paramos por aqui A gente podia ter ido Com o técnico profissional Que quer o O Peppa Que já sabe fazer Mas não Vamos com o estagiário Eu vou deixar digitado aí Só pra lembrar Teleportar de volta Sem o ruga É portar para o barco Certo Sem o ruga Nosso episódio é Peppa Lária Rexus Como chama? Octavio Sabinos Tentando resgatar o grupo Capturado Pela varinha de filhares A vantagem É que eu tenho Quatro teleportes por dia Eu só tenho dois Cara Eu acho que em todos Esses anos Foi a primeira vez Que eu dei um misshap No meu jogo Qual que é a chance De dar? Só no 100 É um lugar Que já foram antes Então vocês conhecem bem Saiu verdinho ainda Esse senhor É pra ficar bonito Pessoal Muito obrigado A quem nos acompanhou Hoje Foi um dia Atípico Porque no meio da tarde No processo Dos jogos Normalmente Obrigado Eu ia dar um gank O cara tá online Já? O Ux não tá ainda Eu ia dar um gank No Per 2 Mas eu acho que ele ainda Não tá online Então eu não sei se funciona Eu ia dar um gank nele Então eu vou dar um gank No Rola Iniciativa Que eles estão online Aqui Que é um pessoal De Portugal Que joga D&D É bem legal de ver Inclusive Porque o pessoal Com o stack falando Bem divertido Eu vou dar um oi pra eles Então eu vou dar um gank Aqui neles Dá um ride No Rola Iniciativa Escreve certo dessa vez De repente A gente toma um misshap Vai parar em outro canal De novo Eu já fiz isso Cara Eu já fiz isso Eu disse Tem um gank errado E Bora lá pessoal Esse é o comando Ou é a barra Peraí Acho que errei Acho que é a outra barra Nunca lembro Outro misshap É Cheat happens aqui Com muita frequência Agora sim Bora lá dar um gank No pessoal da Rola Iniciativa Bem pessoal Muito obrigado E até a próxima Valeu Valeu Bom final de semana Bom final de semana O cara rola um descendo O cara rola um descendo Eu tô vazando aí Que eu vou tomar banho Daqui a meia hora Tô saindo já Falou Valeu Falou Tchau 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 Tchau